Oba, oba, galera! É um prazer ter mais uma vez todos vocês em volta da nossa fogueira. E, galera, esse é um cara gente boa. Esse é um cara gente boa mesmo. Um cara gente boa. É um cara desses que a gente tá trazendo. Não que os outros não fossem, mas esse cara representa o que é ser um cara gente boa. A gente tem o prazer e eu vou falar pra você daqui a pouco. Você quer, mas daqui a pouco eu vou apresentar ele. Antes disso, se inscrevam no canal, cliquem no sininho pra ativar as notificações, deixe seu like aí. Boa, compartilha com umas 5, 6, 7 mil pessoas, tá tranquilo? Não precisa mais que isso. Porque é interessante pra gente, o algoritmo entende que o que a gente faz aqui é muito relevante e pode ajudar você a se construir como ser humano ou dentro da carreira que você escolheu. E antes que eu me esqueça, eu sou o Fernandão, capitão aqui do StoryCast. E eu, Anselmo Paiva Tenente. Perceberam que a gente tá de camisa diferente? Camisa diferente. Legal pra caramba. Gostei de tudo. Gostei do nome. Gostei do jogo aqui. Pô, essa... É um cérebrozinho aí. É isso aí, ó. Essa junção. Que a galera... Nem todos conseguem. É legal pra caramba. Eu não falei lá. Quem falou foi ele. É legal pra caramba. É legal pra caramba. Vai fazer a gente entender um pouquinho como é que funciona o futebol. E mais o quê? E a gente tem o prazer de receber aqui hoje um cara que tive o prazer de jogar, um campeão não só do jogo, mas na vida também. Paulo Miranda, muito obrigado. Paulo Miranda não, caralho. Tá bom de novo. Paulo Miranda de Oliveira. Agora sim. Obrigado. Obrigado por ter vindo, irmão. Que é isso, cara. O prazer é meu. Feliz demais, cara. Acompanho vocês. E como você falou, né? Forra campeão no esporte, dentro de campo e na vida, né? Não tem preço... É falar um pouco do que nós vivemos. Tô feliz. Não, pô. Tenho certeza disso, porque o Paulo fez um esforço pra estar aqui, né? E a gente valoriza muito quando o cara vem. E quando o cara faz um esforço como ele fez, como o Sábio também fez, vindo de outro estado pra poder estar aqui com a gente no Storycast, pô, isso é muito valorizado por nós. Tenha certeza disso, irmão. A gente te agradece pra caramba. Ainda tem um cheio... Papai Noel. Um cheio de presente, pô. Camisa. Ganha mesmo. E muito. Não, ganha mesmo. Ganha mesmo. Às vezes, muito mais do que eu treino. Tem que treinar, mas entender o que eu ia dizer, né? Pô, é uma metafrasia. Tudo bem, Beira? Tranquilo? O que é isso, hein? Moral, hein? Tem, Beira? Olha que tu nem jogou no Botafogo, hein? É só dar moral porque ele jogou. Mas eu não joguei, mas tem um, cara, amigos ali, cara. Inclusive, eu tô torcendo demais agora, falando por esses dois aí maravilhosos, que é tanto o Lúcio Flávio, né? E o cara que é fora do normal, né? Que é o treinador. É mesmo? Tá bem, né? É. Tu conhece o treinador? Lógico. Vocês trabalham juntos? Na França, né, cara? Isso mesmo? No Bordeaux? Contra. Contra? Ah, tá. Eu tô confundindo com o treinador do Vasco, ó, cabeça maluca. Não, não. Sapa, né? Se enfrentaram pra caramba na... E que dupla, né, cara? Pô, Lúcio, o Caçapa. Pô, vale a pena, cara. Essa geração, treinadores novos, né? Por isso que eu falo, vestiário ganha jogo por causa disso, cara. Esse detalhezinho faz a diferença. Faz a diferença. E o texto, na tua opinião, o texto foi bem em trazer o Caçapa do Leão pra dar essa pequena continuidade na saída do Luiz. Fez bem, cara. Fez bem porque, cara, fala a mesma língua do atleta, é um cara, né, que conhece bem o Botafogo. E o Lúcio Flávio, que foi um auxiliar também, nós jogamos, né, tivemos oportunidade de jogar junto também, é um cara fora do normal. Não, legal. E é bom, é legal tu fala isso. E é bom de a gente dizer que o Caçapa também não caiu de paraquedas, né? Ele tava trabalhando lá no Leão já há algum tempo. É isso? Não, tava trabalhando, preparando, foi auxiliar, foi treinador também do Sub-20. É um cara que conhece bem o futebol e tá preparado. Não tem como o cara cair de paraquedas hoje em dia no futebol, cara. É isso, é isso. Porque às vezes a torcida... Ah, é o John já apareceu. Porque ganhou. Tá ganhando. Tivesse perdido. Né, Iberê? Calma aí. Liga aí o bagulho aí, Patrick. Porque eu... Senão a galera não vai ouvir o que o Iberê tá falando. Fala de novo, Iberê. O que o Iberê tá falando? Vim agora pro StoryCast. E te representa. Casaco, patrocinado. Cheio de bleba, patrocinado. Ah, maravilhoso. Paulo, vamos ter um papinho antes de a gente começar na tua história. Cara, o Fitor Rock, né? Maior venda da história, Marcelo? Maior venda da história. Do futebol sul-americano? É. Maior venda da história do futebol sul-americano. Por quê? Quarenta, não. O final dá, acho que, setenta e quatro milhões e meio. De euros. É. De euros. Não converte, não. Fica difícil. Quatrocento, né? Por aí. Quatrocento. É. Tem uma galera fazendo até uma brincadeira aí com... Não vou nem falar o que é pra não ter problema. Com a compra de um time. É que o jogador foi vendido mais caro do que o time foi comprado. Pô, isso aí é... É chato falar, galera. Fala isso, não. Mas você tava lá quando... Ah, pô, nem falei o que o Paulo faz, pô. Paulo, fala pra galera antes de eu começar nesse assunto. Qual é a sua função hoje no Atlético Paranaense, por favor? Cara, você sabe que é uma função... Eu falo que não tem no Brasil, né? Porque existem outros ex-atletas que trabalham no clube. Mas eu sou aquele cara... O gestor desportivo, né? O que é o gestor desportivo? Ele fica entre a diretoria, a comissão técnica e os atletas. É tentando passar a melhor comunicação pro presidente, no caso, Petralha, né? Você tem relação direto com o presidente? Direto com o presidente. Então aí... Porque você sabe, né? Como funciona, né? Aqueles telefones sem fio e acaba prejudicando um ser humano. E eu tô tentando esses oito anos que eu tô lá fazer a melhor maneira possível e isso passar pro presidente e mostrar pra ele realmente como funciona o trabalho de cada funcionário, atleta, né? Ou treinadores. Mas já passaram vários, né? Isso é bacana. Você não precisa contar aqui da valor da venda do... Pagou 13. Pagou 13 milhões de reais? Ou de euros? De reais. De reais. E vendeu por 400... Pô, você investiu a todo. Tem investimento desse pra gente, não? Não precisa ser em 5 ou 3 anos, não. Pode ser em 10. Impressionante. Tem uma parte que é fixa e outra de produtividade. Produtividade. Mas o moleque vai arrebentar. Não, vai. Pô. Vai, cara. Dentro disso, Fernando, né? O menino... Você falando também do Victor. A minha função é isso, né? Você tá próximo dos atletas que chegam orientando eles. Mas o Victor tem a cabeça boa, cara. É um menino fora do normal, cara. É um... Eu vou falar aqui e pode ter certeza que é isso. É o posicionamento dele, cara. A velocidade que ele tem é muito parecida, assim... É o Romário no começo de carreira. A explosão que ele... Então, o menino, ele... E faz gol. E faz gol. É isso aí. Pô, eu tava vindo no... No... No aplicativo desses, né? Esses... Táx por aplicativo, né? E o rapaz tava falando sobre o gol. Só falou do gol. É legal a gente dizer. Pô, mas... Porque ele é... Por coincidência, é primo de um maluco que jogou comigo na base do Flamengo e falando do... Pô, mas ele não... Ele jogava bem. Um maluco, infelizmente, não jogou futebol, mas não... Não andou muito no Flamengo. Pô, mas ele... Ele não fazia gol, né? Eu falei, cara... É verdade. O cara que faz gol no futebol, qualquer posição, ele é diferente. Ele é diferente. Não tem gol. Até o centroavante. Dependendo da quantidade de gols que ele fizer, ele vai chegar num lugar ou não. Claro que tem assistência, essas coisas, mas o gol... Corrobora muito ao teu favor. Muito, muito. Anselmo, você sabe que... Eu tava acompanhando, né? Porque eu tenho que estar atento em tudo. Inclusive, lá em Barcelona, num programa, não lembro o nome agora do cara, ele comentou isso, né? Falando que o Vitor Roque vem, como que ele é dele, ele falou. Ele faz gol. E aí, ele tem uma junção entre o Ronaldo com o Romário. O que os dois faziam? Gol. E aí, é isso que eles esperam. E não adianta. Atacantes têm que fazer gol. Tempos e tempos, a gente tem uma... Uma revelação de um grande nome, né? O último foi o Neymar. Vamos falar, foi o Neymar, né? Sim. Será que agora vai ser o Vitor Roque? Olha, o Mínio não tem tudo, né? Tá indo pra isso, tá indo pra um grande clube. E o clube também, que tá evoluindo, crescendo novamente, né? Que passou por um período difícil. Mas eu não tenho dúvida que vai ser um grande jogador assim na Europa. Vamos torcer, né? Não. É porque a gente precisa, né? A nossa seleção precisa de um cara. Qual tempo foi a última vez que a gente recebeu bala de ouro de jogador? Porra. O último foi o Kaká, né? O último foi o Kaká, mas o Vini acho que tá num caminho interessante também. Se o Real Madrid ganhar uma Champions League... Tu já tava querendo fazer um corte, né? Se viesse pro Flamengo... Se o Vini viesse pro Flamengo ganhar a bola de ouro. Se o Vini tem 23 anos, dentro de uma ideia normal, só volta pro Flamengo daqui a uns 10. A gente tem 22. Daqui a uns 10 anos. Mas eu acho que hoje o atleta é muito próximo pra ganhar a bola. Eu acredito que vai demorar, não, cara. Também que não vai demorar. Até pelo posicionamento dele aí com relação a esse problema do racismo. Acho que isso... Claro que tem que jogar, mas isso favorece muito. O KPM mostra que ele tá maduro, entendeu? Tá lutando. Porque pra ser o melhor do mundo, teu time tem que ganhar. Não é só você ir muito bem, né? Fazer rosto. Você tem que ganhar títulos, tem que ter um posicionamento legal fora do campo, tem que ter... Perfeito. Só olhar os caras que ganharam nos últimos tempos aí. Não é só jogar, né? É isso aí. É importantíssimo, mas só jogar não funciona. Mas, Paulo, gente, onde tu é? Acho que tu não era segundo homem de meio campo quando começou. Devia ser ponta direita, camisa 10. História pra gente, por favor, meu irmão. Bom, sou de Curitiba, né? Você sabe que eu comecei no Pinheiros, cara, que eu falando Pinheiros, que o Pinheiros era um clube, eram quatro clubes em Curitiba, né? Era o Colorado, Pinheiros, Atlético e o Coxa, né? Curitiba. E fizeram a fusão em 89 entre Pinheiros e Colorado. Virou o Paranaclube. Eu treinava no Pinheiros. Na verdade, eu comecei a jogar colégio contra colégio. Eu falo muito depois, né, sobre a relação do livro, que a história vai contar muito bem isso. E acabei indo pro Pinheiros fazer um teste, passei e fui para o Paranaclube, né? Que se tornou uma grande potência em 90, né? Pô, já chegou ganhando um monte de coisa, né, no Paraná. Cinco vezes seguidas, não foi isso? Seis vezes seguidas se tornou um grande clube. Hoje está na maior dificuldade, né? Porque acontece lá do financeiro, uma administração, mas comecei no Paranaclube, cara, depois fazendo bons jogos infantil, juvenil, até chegar no profissional, né? E o Paraná foi um clube que projetou, assim, até onde eu estou, né? Eu bem feliz, assim, porque todo sonho do jogador é você estar em um grande clube. E em Curitiba era um grande clube naquele momento. Maneiro. Mas como é que foi lá? Tu jogou com o Lúcio, né? Eu vi uma foto sua, você e o Lúcio, mas foi depois, quando você voltou? Ou no início também, né? Não, o Lúcio, eu joguei com o Ricardinho, né? Com o Ricardinho também, o Lúcio. Eu sou dois anos, três anos mais velho que eles. e tivemos oportunidade de jogar juntos, aquela época ganhava tudo, né? Tu participou de algum desses? Todos os títulos. Até 96, 93, 94, 95, 96, eu estava no Paraná e conquistamos o tetracampeonato. Fazer a tua pergunta, titular não? Não, sabe o que é isso? Não lembro. É o que você falou? Na tua família, tinha alguém que jogava, você, sei lá, ou, porque, nós vamos falar muito de genética, né? Essa genética, dessa herança, o tom do talento, já que não é só isso que precisa para chegar ao lado. O meu pai, meu pai jogava, mas não chegou a ser um atleta profissional, né? Eu mesmo, sei lá, de repente, alguns familiares ali, né, acabaram jogando. Meu pai brincou ali, né, faz aquela coisa que fala muito, né? Amador, né? Mas eu mesmo que segui a carreira ali como profissional. Mas ninguém na tua família... Meus irmãos tentaram, né? Sabe que não é fácil futebol, né, cara? Eles tentam e uns até chegou no Atlético, eu não paro na clube na época, mas não chegaram a ser profissionais, não. Sempre foi segundo ou jogava na futebol? Não, eu era... Hoje a gente fala no extremo, né? Sabia disso. Eu era ponta direita, cara. É, ponta direita e joguei muito tempo porque eu tinha... Eu marcava muito, eu tinha muita força física, né? E... Interessante porque eu corri o campo, eu queria fazer algo diferente. E já na base me destacava, com 16 a 17 anos eu não estava profissional no Paranaclube. Então, assim... E naquela época era difícil, né? Era difícil. Hoje é uma coisa que está... Está mais fácil, né? Você vê clubes da primeira divisão grandes com jogadores jovens, né? É. Era muito difícil, né? Mas, assim, eu acredito pelo que eu fiz, que o Fernando acabou de falar, que é gols, né? E eu fazia muito gol pelo lado direito, jogando de atacante também, ali como a centroavante. E isso chamou atenção, né? E o Carlinhos Neves, o grande preparador físico que era, ele chegou para mim e falou assim, ó, você vai agora começar a treinar com os profissionais, né? E aí... Pô, tu já chegou no profissional de atacante. De atacante. Caraca, isso é maneiro. É, de atacante. A galera muda na base. Tu já mudou no profissional. Direto no profissional já, jogando em atacante, destacando bastante. Só que como eu marcava muito ali pelos lados, né? Do campo, até tem um jogo muito interessante na época do Tele Santana, né? O São Paulo com o Miller, com o Cafu e o estádio lá no Couto Pereira lotado, né? E eu jogando como atacante. Por quê? Para marcar o Cafu. Porque o Cafu era uma loucura. Era um foguete, cara. Isso não. Difícil. Não, difícil. Não, e detalhe, eu falo para todo mundo. O Cafu ali fazendo com a loucura zero a zero para o meu tempo. Saiu o Cafu, adivinha quem entrou. O Vitão, lembra do Vitor? Zagueiro. Sim, lateral, né? Meu Deus do céu. Olha aí. Por isso que foi volante, cara. A galera lá te corre dentro. Foi o bote da virada ali. Foi o bote da virada. Foi seu, você que pediu para trocar ou algum não sei se visionado, tu podia fazer sucesso por ali também, mas alguém que achou melhor colocar você para dentro? Foi o Tacílio Gonçalves, cara. O Chapinha, né? Ele começou a colocar eu como segundo volante porque eu tinha a facilidade de marcar e finalizar muito bem de fora da área, né? Chegando por trás. e deu certo, cara. Sou feliz para essas mudanças. Eu acho que o atleta ele tem que também saber jogar em outras posições. Porque não sei se... Porque mudou tua vida, né, cara? Mudou totalmente a minha vida. Mudou. Porque você já saiu do Paraná e foi para o Atlético. Para o Atlético. É. Acho que do Paraná não era muito problema, né? Se fosse do Cruzeiro do Curitiba para o Atlético tinha essa parada de rivalidade, o caramba. Você sabe, Anselmo, que é legal você falar isso aí que teve problema, cara, muito grande em relação a isso. Porque eu era, né, considerado ali no Paraná Clube o jogador de destaque. A joia do time. A joia do time. Então, assim, era para ser negociado para o Lyon. o Lyon, se eu não me engano. E acabou não sendo negociado. Então, assim, Paulo Miranda vai para onde? Rio Jornais coloca lá. Paulo Miranda vai para o Flamengo. Paulo Lamar vai para o Vasco. Paulo Miranda vai para tudo que é lugar. Mas não. Eu acabei saindo do Paraná e indo para o Atlético Paranaense. Que o Figue, naquela época, tinha número um. É isso aí. Figue, de verdade. Todo mundo que fala aqui os de verdade daquela época, tudo era o Figue. Tudo era o Figue. E aí ele me levou para o Atlético Paranaense. que começava a gestão do Petralha. Então, os jogadores de destaque dos clubes, o Petralha levava para o Atlético Paranaense e começando já ter essa visão que ele tem. E a tua relação com o Petralha, então, é de 20 anos, 30, né? É mais ou menos isso. Cara, isso é importante também. É. É engraçado, porque quando eu chego no Atlético Paranaense, fazia quase 9, 10 anos que o Atlético não era campeão. E, naquela época, o Paranaense era muito forte. Nós só tínhamos o Paranaense, né? Que é aquela coisa regional, né? E eu saio do Paraná, vou para o Atlético, depois de 10 anos campeão pelo Atlético Paranaense, cara. Como capitão da equipe. Então, assim, aquele título marcou muito, né? Porque começou o Atlético, a mudança do Atlético Paranaense e a gestão do Petralha também. Que mudou, né? A história do Atlético Paranaense, do Clube Atlético Paranaense. Totalmente, porque... É um exemplo, no Brasil, em termos de como dirigente... De gestão. No tempo que ele está à frente do Atlético Paranaense... Depois dessa negociação aí do Vitor Roque, pô, de gestão de negócio é brincadeira. E não só o Vitor, né, cara? O Atlético vem fazendo as vendas fora do normal. Eu acho o seguinte, o Atlético só faz vendas se for boa pra ele. Muito boa. A gente não faz negócio por fazer. A gente não precisa. Comprar de quem está com dinheiro é difícil. Comprar de quem está duro é mole. Mas ali, pega, está precisando. O Atlético não precisa vender ninguém. Não, não precisa. Ele vende porque ele não quer, porque ele acha interessante. Tanto que nós, agora há pouco, agora, né? O Bento está próximo, o Benfica, e não vamos negociar. Mas o bacana do Atlético é como nós trabalhamos, né, cara? É um trabalho diferente ali, cada um faz sua função e faz o clube crescer, né? E é isso que está acontecendo ali agora no Atlético Paranaense. Porque tem essas vendas, jogadores chegando. Antigamente, todo mundo ia pro Santos, pro Flamengo, pro Bado. Não, hoje, a base, desde os 11, 12 anos de idade, os jogadores vão pro Atlético Paranaense. É que eu vi um pouco daquela vez que a gente foi lá pra levar o Matheus do Babi, que já estava lá pra recepção, pro moleque, o local já que já tinha pra se alojar, estava tudo já... preparado ali no CT, enfim, pra parada de verdade. Eu nunca tinha ido lá. Fui treinar uma vez, mas eu nunca tinha entrado nas dependências do clube. E é... Time grande mesmo. Time grande mesmo. E pelos resultados, né, que é pelas... Não é só o resultado do campo, não, né? As pessoas que formam, né, cara? Pô, a gente tá falando de você, tem o Thiago, que é um cara muito próximo a você, que, pô, a gente pode até falar dele depois. Eu até separei uma frase do Thiago, que o Thiago falou de você aqui, pô, legal pra caramba. Quando, assim, esse reconhecimento, né, do trabalho que tu faz. Curioso pra saber, né? Não sei o que eu falo depois, ele vai falar. Mas... Você sabe que o futebol, ele é muito humano, né? As pessoas acham que não, mas... Não tem como você... Ah, se você fizer as coisas certas, cara. Não tem sacanagem. Apesar que o futebol, isso sempre existiu, mas... O trabalho bem feito, né? E você... Sabendo levar os atletas, os funcionários, o teu trabalho vai aparecer. Eu não cheguei assim, de repente, ah, o Paulo Miranda vai fazer um trabalho no Atlético. Nem eu sabia a nomenclatura, né? E assim, a única coisa que eu falei pro presidente é, olha, eu sou um cara que eu vou passar a melhor relação possível pra você, dos atletas, da comissão. No sentido do quê? De valorizar a equipe e crescer, né? E é isso que acontece. Não, é legal pra caramba mesmo. Legal mesmo. Pô, tu falou dessa alegria do Atlético, de estar bem lá no Atlético, de conquistar o título, né? Como capitão do time, e ainda jovem, né? Ah, tinha 22 anos, cara. 22 anos, pô. Alguma coisa tem, né? Cara, se é capitão com 22 anos, tem alguma coisa, né, cara? Teve um cara também que foi capitão com 22 anos aí, eu não sei quem foi esse cara. depois a gente vai falar. Pra começar, tava tudo bem lá, tudo bem, eu acho que era o Vasco, né, cara? Eu acho que era o... Muito gostoso de falar do Vasco, né, Fernando Anselmo, porque eu saio do Atlético Paranaense, conquisto, né, título importantíssimo naquele momento, que era o Paranaense, no caso, e recebo uma proposta pra ir pro Vasco por causa do Lopes, né? Antônio Lopes tinha sido meu treinador no Paranaclube. Sim, sim. E aí ele queria um jogador que batia na bola igual o Juninho Pernambucano, né? Ele só queria, ele achava que era igual o Juninho Pernambucano, né? E realmente, bolas paradas no Paranaclube, eu batia sempre, né, cara? E acabou, depois de alguns anos, saindo do Atlético e indo pro Vasco. Cara, imagina você chegar no Vasco da Gama. É, eu em 94, eu tô em Curitiba observando tudo que tem direito de seleção brasileira, daí você vê lá, Romário de Mundo, Viola, você vê todos esses atletas maravilhosos e daqui a pouco você está ao lado deles. Aí eu chego no Vasco com todos esses craques, cara, é impressionante. Na época foi o teu agente que fez a operação foi o Figa? O Figa junto com o Petralha, né? Fiquei com pena dele. Imagina negociar com o Petralha e o Eurico Miral. Mas, porra, tu achar pra agradar os dois o capitado Figa. Não é à toa que ele foi o primeiro. É, e eu, porra, e tu, eu tô vendo aqui, tu chegou no Vasco, o Vasco era campeão no 97 brasileiro, campeão da Libertadores em 98 e em 99 campeão da do Rio São Paulo do Rio São Paulo que, pra galera que não conhecia, era o campeonato, um dos campeonatos mais importantes do Brasil. Era muito importante. E com todo respeito ao resto do país, o Rio São Paulo, ele abrigava as equipes que tinham mais poder financeiro, né? Correto. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, e, né, em cima das delas. E o Vasco campeão de tudo isso aí, você chegar, né, pra jogar pra um time desse, não é simples, né, Paulo? Não. Contra muita gente ali, né? Cara, é que eu te falo, você chega num time desse, você tem o Luizinho, o capitão da equipe, o Nasa, o Mauro Galvão, o Divan, o time fora. Felipe? Felipe, Pedrinho? Mas, cara, eu não juro, cara, eu cheguei no Vasco, a primeira coisa que eu vi o Pedrinho e o Felipe, aquele marrentinho dele, né? Aqueles carioquinhos, assim, parecia prebózinho, mas não tinha porra nenhuma de dinheiro naquela época. E até hoje, cara, eu converso muito com eles e eu vejo, assim, aquele jeitinho deles num lugar do nada, cara. Né? Não, eles são gente boa, de fora do mundo. Fantástico. Os caras fantásticos. Mas quem não conhece os caras, o Felipe, principalmente, fica puto com ele. Muito, muito. Não, e tem uma história legal, porque quando eu tava no Atlético, jogamos nós e Vasco, e eliminamos ele, só que ele nunca fala que ele foi eliminado. Ele fala que, assim, era o Paulo Mirana, você ali pelo lado, você marcava, e não tinha como marcar o Felipe. O Felipe, ele, porra, saía do que é lado, ninguém marcou, porra. E aí, porra, cara, é legal você chegar numa equipe dessa, você sendo de uma equipe naquela época, o Atlético, lógico que, porra, como você falou, era Rio, São Paulo, aquela loucura que era. Aí você chega, você chega com esse jogador que você tava vendo na televisão, sendo campeão mundial. Você teve dificuldade pra adaptar? Eu não tive porque... São diferentes, né, cara? É muito diferente. A única coisa que aconteceu... A cidade aqui tem praia. Difícil adaptar aqui no Rio. Não. É uma cidade. Mas, pô, lá era muito frio, lá tem uma organização diferente, ele só jogou lá e chega aqui pra treinar em São Januário, ou distante. Tu não morava na Barreira do Vasco, que é pertinho. Não. Não. Rapidinho. Se for pra morar, você também, né? Não vai morar ali. Ali é uma comunidade, é distante pra chegar, tem toda uma adaptação, porque tem gente que não vai ser. É, lógico que, assim, adaptação em qualquer lugar que você vai, é complicado, né? Mas, assim, eu cheguei numa equipe onde tinha grandes jogadores, grandes atletas, e eu falei assim, a única coisa que eu tenho que fazer é tentar ser igual a eles. e o Mauro Galvão é fora do normal, né, cara? Eu já fui acolhendo, já foi dando toda aquela experiência que ele tem, ele passava pra mim. E até hoje eu falo pro Mauro, né, cara? Um dia nós estávamos na concentração e quem? Paulo Miranda e Mauro Galvão. Eu falei, eu e o Mauro? No mesmo quarto. No mesmo quarto, cara. E o Mauro é aquele cara todo sério, né, cara? Aquele cara... Eu só sei uma coisa, oito horas da noite acabou o Jornal Nacional, eu tô ali vendo ele, liga a televisão, ele falou, Paulo, vamos dormir? Eu falei, vamos. O que eu tenho que fazer? Eu juro? O galera do Mauro Galvão foi oito horas eu dormindo. Pra galera entender que nessa época não tinha telefone celular pra te entreter, o computador era pifiamente usado, não existia, não usava o computador, que o ano foi de 2000? Mas era o computador que tinha era só de mesa. 2000. 2000. É, é. Desligou a televisão, ou tu dorme, ou tu sai do quarto pra fazer o outro. E eu, o que que eu fiz? Chegando no vaso, eu vou dormir, foi a primeira vez que eu dormeci, eu tô com o cara oito horas da noite. Quase, o outro dia, eu vou lá, professor Isaías, você pode me trocar de quarto? Você tá dormindo pra dormir oito horas da manhã, eu da noite não. Mas é bacana, cara, sabe que foi um time, eu já cheguei, já conquistando o título, né? Chega um... Você conquistando, você conquista as pessoas, torcedores. E 99 lá, que foi o Rio São Paulo, pra mim foi maravilhoso, cara. E aqueles dois jogos fantásticos, né, cara? Contra o Santos, o Real Mal, né? Aí, de repente, você vai conquistando, o time era fora do normal, apesar de todas as confusões que tinham, né? Mais pra frente, com o Romário, o Edmundo. Ah, é. Depois chegaram... Porque em 2000, quem chegou em 2000 foi o Romário, e o Edmundo já tava? O Rodimundo voltou. O Edmundo voltou. O Edmundo voltou. Não é isso? Que, no caso, foi o Mundial, né? Foi o Mundial. O Corinthians, meu Deus, aquela Selly Vasco, né? Não, que era loucura. O Viola era banco, o Petrinho, o Jorginho também. O Euler tava. Era um ataque, era fora do normal, aquele time, tá? Juninho Paulinho, Juninho Pernambucano. O Pernambucano. Pô, o Tinho Pernambucano. Nasa. Pô, Juninho Baiano, Mauro Galvão. Olha isso, cara. Alexandre... Alexandre Mar. A Torres. É, isso aí. Então, assim, você chega numa equipe dessa, conquistando o brasileiro, com toda aquela confusão toda, né? Conquição Caetano. Caraca. Ah, isso eu tenho que falar. Enquanto chegou no vestiário, vamos jogar a final, o cara viu aquele... Vamos ver a pergunta pros caras. Aquele SPT gigante na tua frente. Tu percebeu o tamanho da merda? Ninguém percebeu nada. Mas, aquecimento, você volta pro vestiário, quando você olha lá, é a SBT. Aí todo mundo, o que é isso, cara? Olhando pro Irico Miranda, ele olhando aquele charutão ali, eu falei assim, cara, é o cara, é o cara, ele vai conseguir. O Tinho é Globo. Ele pergou, é, eu perguntei com a Globo. Cara, eu tenho um amigo, que ele foi diretor da Globo, não vou falar o nome, pra preservar ele. E ele falou, e na hora que entra, o time do Vasco, em campo, foi uma cagada, tipo uma bomba de Hiroshima dentro da Globo, porque naquela época não existia tecnologia pra você mexer na imagem e tapar aquilo dali. Dizem que até um chefe lá de cima ligou, puto, como é que ele tá acontecendo? Foi uma cagada, fodida. Tacada de mestre dele. Não, fantástico. pagou o preço fodido depois, né? Não, pagou e muito, né? Mas pra você ver, só tinha duas pessoas... Dois, três dias só de alegria. Não, sério, só tinham duas pessoas que estavam felizes pra caramba, né? E o Irico Miranda e quem quer dinheiro? Você não está falando. Porque a história que foi de graça, só pediram autorização pra colocar. Porra, que jogada de março do... gênio e suicida, né? Gênio e suicida. A ideia é absurda. Não, foi fantástico. Ele é fora do meu mal. Mas pra você ver, né? São os dois, pra mim, presidentes, historicamente, vai ficar em futebol, que é o Irico Miranda e o Petralha. Pelas coisas que fizeram, é verdade. É verdade. Pro futebol brasileiro. Cara, e aquele time era absurdo, cara. Pô, eu gosto... Eu nunca me cansar de perguntar sobre aquele jogo. Fala sobre o jogo lá em São Paulo, cara. O jogo lá em São Paulo. Palmeiras? Do Palmeiras. Inesquecível. Você jogou? Joguei. Esse jogo foi interessante. Eu falei, o Papai Joel sempre fala isso aí. Antes da final, eu tinha jogado o Campeonato Brasileiro, tinha sido titular. E no jogo da final... Ah, foi esse que ele te tirou? Ele me tirou. E aí, ele colocou o Jorginho na época. Foi esse jogo que ele me tirou? É. Logo desse jogo. Na final. Eu fiquei puto. Eu cheguei pra ele, eu saí do campo, ele... Joel, ele falou, vem cá. Vem cá com o papai. O papai gosta de você. Pode ficar tranquilo que você vai ganhar o jogo pra nós. Mas você vai ficar do meu ladinho, pô. Eu não acredito. Ele falou assim, eu não acredito. Vai ficar do meu ladinho um pouquinho. Mas você sabe que ele falou e ele tá inclusive no livro dele e aconteceu, cara. Nós fomos pra essa final, chegamos lá, tá perdendo 3x0. Foi expulso o Júnior Baiano. Aí ele coloca, eu não lembro quem foi, acho que saiu, acho que o Jorginho, eu não lembro. Ficou, eu joguei de terceiro zagueiro ali, cara. Ele colocou e nós viramos o jogo 4x3, cara. Mas foi muito bacana. todo mundo pergunta pra mim assim, o que que aconteceu no vestiário? Ah, o Rico deu uma bronca, o Rico fez isso, não falou nada. Atitudes, atleta ali, a personalidade de cada um e aí o Viola entrou muito bem na partida. Muito bem no jogo. É, o Juninho Pernambucano voando. Juninho Paulista, então, não se fala. E o Romário, é Romário. Cara, o Romário não tem o que falar do cara, né? Ele fez 3 gols, não foi? 3 gols. O cara faz 3 gols numa final, perdeu de 3x0. O Jorge, na entrevista que teve aqui, ele contou o que que o Rico falou no vestiário, né? Que ele pediu pros atletas pra entrar em campo como se tivesse 0x0. É, que a responsabilidade daquele resultado era dele. Que eles não tinham responsabilidade nenhuma, puxou tudo pra ele, né? É, mas é, você sabe que, eu não sei se o Jorginho falou, falaram, né? Porque, realmente, naquele momento, quando ele fala, nós olhamos assim, falamos assim, poxa, o que que você tá falando, cara? Já tá 3x0, certo? Só sei que assim, vamos jogar. E as coisas aconteceram, não tem como, cara. Quando tem Romário na equipe, quando tem Jorginho Paulista voando. Não tem explicação, cara. Não tem como, Porra, e o Palmeiras era um Palmeiras muito forte, não era qualquer Palmeiras. O Palmeiras é... Não era qualquer Palmeiras. É o Palmeiras mesmo, né, Caiozinho? E pra mim, isso, claro que tem todo o mérito de você, mas isso é o que valoriza mais a façanha. Lógico. Porque não tava batendo em cego. Não. Eu tava vendo esses dias aí, jogos inesquecíveis, e isso, um amigo meu lá na França, pô, eu tava vendo um jogo assim, sem assar, era esse, cara. Falei, que loucura, e só jogadores, fantástico, né? É, pô, o Palmeiras tinha, acho que Alex, Rock Jr., José estava ainda, não sei. Eu não lembro, não, era o Tuta, né? Era o Tuta. Não vou botar aqui, a gente vai descobrir. Pô, pai do burro agora, mano, pai do burro. o pai do burro. Tuta, 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 Tuta é muito engraçado. Tuta é gente boa demais. Tuta é gente boa demais. Você acredita que, que eu fui treinador, Tuta? Caraca, é muita história. Francisco Beltrame, caramba. Caraca. 2000, Palmeiras e Vasco. 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 Quatro, três, meu irmão. Cara, esse resultado é... Muito doido. Muito doido mesmo, cara. Que jogo. Cara, acho que é uma das maiores viradas da história, na final. Eu já falei isso um monte de vezes, mas não dá pra se cansar de falar. Quem nunca viu esse jogo, pega lá e vai ver, pra você entender o que é um jogo de futebol mesmo, uma virada num jogo de futebol. Porra, coisa de maluco. Anselmo, Fernando, vocês não acham que esse jogo foi muito parecido, apesar que pra mim também esse jogo que eu vou falar foi fora do normal, né? Barcelona e Paris Saint-Germain. Parecido. Porra, parecido, né? Parecido pra caramba. Que loucura esse jogo, cara. Muito, mãe. Barcelona teve 90 minutos pra virar o resultado. Vocês tinham 40 minutos. Maravilhoso, Pereira. O Botafoguense, cara. Perfeito, você viu? pvc do Storycast. Ele tava meio chateado, ele ficou um tempo recluso, porque o Luiz Castro foi embora, ele ficou depressivo. Eu sinto tudo. Ele não conseguiu. Não teve competência. Isso. Ficou chateado, triste, mal, mas... Ele queria bater no Cristiano Ronaldo. O Bele, quem que é teu ídolo, Botafogo? Da história, bom, quem que é da história? Vamos lá. Eu acho que tem a mística que eu... Eu sou marido do Eduardo, que ele tinha pelo Botafogo. Aquele maluco que eu queria que fosse teu avô, que fosse um parente teu. Na verdade, meu pai até casou com uma prima dele, né? Mas eu não tinha oportunidade de conhecer. Que legal. Eu tô rindo aqui porque a pôr e merece sempre uma história. Agora, e quem é o atual ídolo dele? Por que será? por que, Tiquinho? Tô olhando. Aí. Gol. 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 Legal, cara. Pô. Tu tá procurando ainda? Procurando a porra dos times aqui, achei. Achei. O Palmeiras, Sérgio, Arce, Gilmar, Gilmar ou Gil Jorge? Gilmar. Gil Jorge. O Jorge tá me vasilinando. Tô esperando você aqui já há mó tempão, hein? Tu não pode vasilinar não, hein? Ó, sabe por quê, né? Por quê? É. Fernando Magrão, Magrão que veio aqui também. Não, Fernando. Magrão, Tadei e Flávio. Eu lembro do Flávio também, era um meia. Juninho e Tuta. É isso aí, né? É verdade. O meu time do Vasco é palhaçada. Sem piada, né? Elton Clebson, O Divan, Juninho Baiano, Jorginho Paulista, Jorginho, tá ali, Paulo Miranda, Nasa, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euleiro Romário. Pelo amor de Deus. Time. E time, né? Caramba. Se for ver aqui, Elton, jogou na seleção, pelo menos de base, a gente jogou junto. O Divan, Seleção, Juninho Baiano, Seleção, Jorginho Paulista, Seleção de base, Jorginho, Jorginho, Juninho Pernambucano, Seleção, Juninho Paulista, Seleção, Euleiro Seleção, Mauro Galvão, que é o jogador Euleiro Seleção e o Romário. Seleção, né? Romário Seleção, né? Romário? Chico, né? Que piada, né? Muito maneira. E tu fazer parte disso deve ser muito, cara. Fantástico. Você sabe que, eu fico meio assim, sei lá se eu, né, mereço tudo isso, né, cara? Porque é muito gostoso você estar numa equipe vencedora, aonde eu sempre passei, né, conquistando o título. E o Vasco, assim, você vai pro Nordeste, onde eu ando, assim, torcedor hoje, do Vasco até hoje, você ligar, pô, Paulo Miranda, você é do, sabe? Isso é muito legal, cara, é gratificante, assim, sabe? Tem hora que eu falo assim, meu Deus, obrigado, né? É isso, é isso mesmo. Ele viveu o melhor momento do Vasco, a história é recente. acho que o Vasco não teve outro momento sequencial como esse, 97, 98, 99, 2000. Mas esses caras, sul-americano, era libertadores? Olha o microfone, Berê, não a gente toma um esporo que não escuta. Tem como botar mais pra cá, Patrick? Ah, tu tira, né, porque aí vocês, ah, o Patrick, não, ele desliga, porque ele fica fuchicando com a Mayara ali e não quer que a galera escute o que eles estão fuchicando. Falei certo? Falou certo. Também teve uma sequência de sucesso. Boa aí, Berê. Agora é torcer pra que o Vasco volte ao patamar dessa época daí, né? Porque o Vasco é potência. Potência. Não, potência e representa no momento o Rio de Janeiro. Triste, triste, triste. Eu acho que recupera. Acho que recupera. Acredito que o Vasco vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Como acreditei lá atrás, diferente de muitos botafoguenses do Botafogo. Não, de muitos, não falei de você. Ô, Iberê, você não era acreditar, você era um sonhador. É verdade. É diferente. Acreditar é uma coisa, sonhar é outra. O Botafogo, quando não estava, quando não se classificou pro Campeonato Carioca, classificaram Flamengo, Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda. O Botafogo não classificou. 70, 80, 90% queriam crucificar o Luiz Castro. Ele falou, Botafogo é o melhor time do Brasil. O que tu falou? Não, não. Isso aí tu falou do Brasileiro. Tu falou lá do Carioca, a gente falou lá no estacionamento aqui. Tu falou isso também? Claro que a gente levou por um certo delírio. Naquele momento era um certo delírio. O que é importante? O que é positivo? Positivo, né? Mas você sabe que nós jogamos o último jogo quando o Botafogo na Arena. Nós ganhamos 2x0, cara. 3, né? Sem sacanagem. Eu comentei, falei, esse time do Botafogo o ano que vem vai incomodar. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, você já via, cara, a maneira de jogar. Tinha um esquema. Tinha um padrão. É, um padrão de jogo, assim, cara. Então, assim, não estou agora também ah, o Botafogo está liderando. Mas você já olhava que não era um time que falava assim, ah, vai cair no Brasileiro. Jamais. Então... É isso aí. Falou isso? Falou. Tanto ele, quanto o Adel também quando o Botafogo chegar na volta. Fernando, eu lembrei de uma situação agora muito boa, sabe, Anselmo? Nós estávamos na final do Mundial, aquele jogo que... Ah, só faltou aquele título, né? Só faltou. No Rio de Janeiro, com o Mário de Mundo ali voltando, dentro de campo, né? Eles falavam muito bem, né? Dentro de campo, era perfeito, né? E chega na final contra o Corinthians. Pô, tá lá, sai o Juninho, melhor batedor de pênalti. Sai o Ramon, melhor batedor de pênalti. Aí foram em cinco, né? Bom, certinho. Pá, 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 Alex Oliveira e outros ali pra bater o pênalti. O Lopes veio e falou assim, ó, o sexto é o seu. Quando o de mundo erra, eu falei, graças a Deus. Por que que eu falei isso, cara? Que era o de mundo, porque eu ia bater o pênalti, apesar que eu já conheci o Dita, né? Mas assim, pô, imagina se o Paulo é o pênalti. É o cara que perde, é o cara que perde não, sabe? Entendeu? Tamanho, vai aguentar, porrada. De mundo, o título da IKEA, um baita jogador, a torcida ama. Quando ele errou ali, eu falei, cara, mas também tem outro lado, né? Se de repente sai o pênalti, o Vasco é um pênalti de algo de quem? Paulo Miranda, pô. Paulo, em pênalti, eu não posso deixar de contar essa história. É uma história. Tava no Vasco, final da Taça Guanabara em 2010. Final da Taça Guanabara? Semifinal da Taça Guanabara, Vasco Fluminense. Foi pro pênalti o jogo. Foi nesse ano do lançado do Flamengo lá, que o Dodô perdeu os pênaltis. Beijo pro Dodô. Também fez um esforço do caramba pra vir aqui, só que não deu certo. Vou pegar ele também na cor. Semifinal, foi pros pênaltis. Aí o treinador era o Mancini, eu falei, Mancini, conta comigo se precisar. Aí, beleza. Aí, bateram. Não vou lembrar da ordem, mas bateram. Carlos Alberto, Dodô, Felipe Coutinho, Márcio Careca e eu. Tu fez? Eu fiz. Botou no DVD? Não. Não. Não precisava mais. Não precisava mais. Aí, já tava assim. Não precisava mais. É, isso. Aí o Fluminense, todos bateram e fizeram. Aí teve um problema, não sei qual foi, que aí parou. Aí o Cuca, que era do treinador do Fluminense, entrou em campo. Eu fui lá no Mancini, Mancini aí, quem bate o próximo? Aí ele falou, decidi entre vocês. Aí tinha uns guerreirinhos, bateu o pênalti, eu falei, aí galera, deixa eu roteir essa parada aqui. Quem é o próximo? Aí o Newton, Newton Volante. Eu bato o próximo, Fernando. Beleza, eu falei, e aí, depois? Aí um baixinho do canto. Eu sou o último. E o outro aqui, não, não, o último sou eu. Não, eu sou o último. Eu sou o último. Eu sou o último. Aí eu escuto uma vozinha, pô, o Maracanã é lotado, cara. E eu olhando aquela porra. Aí uma vozinha lá no canto assim, tá bom, eu sou o penúltimo. Quem perder aí é o antepenúltimo. Caraca, eu olhei pro cara, falei, cara, tu é gênio. Não precisou bater porque o Newton fez. E o menino, esse menino que voltou fluente agora, o atacante, o Alan, perdeu, ele era jovem, perdeu, e a gente passou pra final, que viemos a perder pro Botafogo. por 2x1. Por 2x1. Eu tomei uma atropelada do Fábio Ferreira num escanteio. Gol do Botafogo. Tá vendo? Aconteceu. Não, isso é bom. É que eu tô com o Botafogo. Ah, eu tô com o peca. Não vou falar, não. Tomei uma atropelada. Eu quero que o cara bate o escanteio, aí, uma ameaça aí, aí quando tu pensa aí, já tá passando um caminhão por cima de você aqui, ó, um a zero, Botafogo. Aí, todo mundo com cara de cachorro olhando pro outro. É o quê? Ele vai fazer o corte. A gente pode fazer. Pô, tá maluco. Daí eu fiquei melhor pro próximo. Entendeu? Não tem jeito. Faz parte do processo. A gente vai fazer o corte lá. Pode fazer. Manda pra mim que eu boto. Eu boto no meu, porra. Botei lá no Instagram uma porrada que eu tomei do Dedé, num treino. tomei uma cabeçada do Dedé com o Dedé com 22 anos, imagina. Então, você viu que ele tá mais forte agora, né, cara? Porra, agora ele já... É que o pai, coitado. Vai pro Mr. Olímpico. Vamos falar do Paulo, gente. Porra, vamos falar do Paulo aqui com a mãe, deixa eu apertar aqui, meu. Mas é o jogador dele, né, Fernando? Ah. Eu tenho um jogo que eu nunca vou esquecer na minha vida que é aquele jogo Flamengo e Vasco, gol do Pet, cara. Isso aí. Mais um. Mais um falando disso. Cara, esse jogo é assim... Cara, sabe que um conhecido, pai de um... O Alan me contou, o Alan, o cara que apresentou pro Anselmo. Ele é meu compadre, um beijo pro Alan. Voltou, tá aí já, tá ligado? Eu te falei que ele tá aí. O que que ele veio fazer aqui, Não, voltou. Voltou de vez. É mesmo? Voltou de vez. Você vai voltar com um saco de dinheiro, né? Espero que sim, né? Tava morando em Nova York, ele foi lá trabalhar nos Estados Unidos. E o Alan disse que o pai de um conhecido dele morreu. Pascaí. É mesmo? Morreu. Fartou? Morreu. Morreu. Olha esse gol aí do Pet. Mas também, né, cara? Do jeito que foi, né? O cara morreu. Pô, o Pasco é praticamente campeão. Aí vai o Pet, assim, cara. E olha, e eu ouvi naquela época pessoas falando que o Hélio, o goleiro nosso, o Hélio, o Hélio, o Hélio, olha, esse cara, o Hélio, pô, lá, quer ver. Poucos goleiros iam encostar na bola como ele encostou. Poucos. Poucos goleiros iam encostar como ele encostou na bola. Mas nós estamos falando aí de um cara que, falando de Juninho, Pernambucano, o Pet, os caras batiam com falta como ninguém. E esse jogo mudou o Pet de patamar com relação ao a representatividade no Flamengo, porra. Ele é o que é hoje para torcedor do Flamengo muito por causa desse gol, cara. O brasileiro foi foda de 2009, foi fera, que ele foi campeão brasileiro jogando muito já com a idade mais elevada. Mas esse gol de falta em cima do Vasco, do jeito que foi, o time do... Vocês tinham uma máquina, porra. Era a mesma máquina de 2002, de 2000, né? É, não, o time era fantástico, mas infelizmente... Não. O Pet voando... Mas, cara, é gostoso, né? Relembrar essas coisas, né? Esses jogadores... E o nosso time só tinha garoto. Não, ele participou. O nosso time só tinha garoto, o Flamengo só tinha moleque. Mas os moleques que eram, eram Júlio César, Juan, Alessandro, porra, o Reinaldo, o Imperador, porra, era uma molecada toda que virou depois, né, cara? Não vou falar de mim pra não parecer arrogante, mas eu tava lá também... É verdade, o tamanho... Pô, cara... Não. Joguei? Não, mas tô falando, pô. Não, mas é... Quem falou do jogo foi ele, foi ou não? Não, não, mas é o jogo. Mas sabe o que eu acho, assim, as pessoas falam muito, né? Ah, o vício é o vício ou não, independente de time que eu falo. Mas se o cara, se o time é vício, é porque ele tá chegando, Daqui a pouco vai bater campeão, cara. Agora, né, todo mundo... No futebol, assim, você vê no esportes olímpicos, o cara que tira segundo lugar, a medalha de pata, é comemorado pra caramba, né? É. Na hora ele fica puto que perdeu o ouro, mas depois ele reconhece. É lógico. Pode, aqui, tem cara que não quer nem pegar a medalha. Pegar a medalha, é verdade. Não, é... É isso hoje em dia que a galera tá fazendo, né, cara, de não pegar a medalha, de não botar a medalha de segundo... Pô, isso é uma falta de respeito, primeiro, pô, com a tua instituição. Segundo, com o teu adversário que te venceu naquele momento. É, cara. Pô, cara, isso é uma falta de educação absurda, você que tá vendo e não bota a porcaria da medalha no pescoço. É, é isso aí, cara. Teve um jogo agora, ano passado, não, ano passado não, em 2019, nós e River Plate, cara, nós perdemos, acho que foi Supercopa, eu não lembro que foi o campeonato que foi, e era o Bruno Guimarães, Renan Lodge, e eu fazendo esse trabalho, quando o River, cara, lotado o estádio, recebendo a medalha ali, eu falei, vem cá, olha isso aqui, aproveita o momento desses caras, que amanhã, depois, nós vamos estar fazendo a mesma coisa. E o ano seguinte, o Bruno Guimarães foi campeão do Sul-Americano, o Renan Lodge foi, então assim, é a experiência pro atleta, cara. Eleveu as duas, teve as duas experiências. Duas experiências. Não, ilegal, é que, tenho certeza, que quando eles ganharam, eles lembraram do que você disse. É isso aí. Esse papel é maravilhoso, maravilhoso. Ganhou tudo no Vasco, né? Pô, veio os caras da França lá e botaram um dinheirinho, né? Vem, vem, vem pra lá francês, vem, vem, e foi. E foi. E foi bacana porque... Não foi lá, foi fantástico, cara. Não foi igual o Kaiser não, né? Sacanagem, o Carlos Kaiser veio aqui, ele jogou no... Ele disse que... Ele não jogou no Scion, né? Ele esteve no Ajácio. Ele fala que é Ajácio. Ajácio. É, mas não mais... Ah, tá bom, pode ser. E aí, porque ele falou de jeito diferente aqui. Mas, é brincadeira. Como é que foi chegar lá na França? Sacanagem. Foi fantástico, cara. Eu lembro muito bem a minha ida pra lá, o Erico Miranda falando do Erico Miranda. nós jogamos contra o Boca Júnior e, pô, marcar o Riquelme. O Juninho Paulista voando, voando, e eu... Riquelme. Mas lá eu... Eu chegava pro Romário, na época eu falava assim pros atacantes, deixa, faça o gol, porque aqui eu e o Nasa nós garantimos. É? O que é? O que é que fazia lá na frente? Passar à frente do Juninho para o Mocano, à frente do... Não é impossível. Apesar do Lopes achar que você batia a falta igual ao Juninho. Não, não, não. Deixa ele lá. Então nós fazíamos o nosso papel aqui, os caras fazendo gol. E aí, tava jogando... Aquele campeonato foi muito bom a Libertadores. Nós perdemos pro Boca e logo em seguida veio a proposta do Bordeaux. E eu fiquei sabendo que o Erico não queria me liberar. Eu falei, não, não pode. Eu falei, não vai fazer isso comigo, cara. Eu cheguei lá na sala dele e falei, ô, Erico, cara, eu preciso, eu preciso ajudar minha mãe, meus pais, me libera, ele falou, não, não. Vamos deixar você mais um período aqui. Aí eu fiquei dois meses, depois, quando seguiu e foi feita a negociação. Mas você teve que pedir de novo? Teve que pedir com ele umas duas, três vezes. Pra ele te liberar. Mas assim, ele... Hoje eu sei o que ele tava pensando. Eu tô do outro lado. Ah, hoje você tá do outro lado. É, mas naquele momento, eu como atleta, eu queria sair. Era um lado financeiro, o euro tava 4 por 1 naquela época. Fora o vinho, né? Não, fora o vinho. Jogar fraco pra beber vinho, né? Espetacular, cara. Você sabe que, falando em vinho, eu fiz curso, cara. Fiz curso de vinho, Que parada, que maneiro, hein? O ruim é você degustar o vinho ali, colocar a boca e jogar, é impossível. depois vai te importar. Mas não, é diferente, né, cara? Eu chego na França, onde você não falava nada em francês, lógico, mas eu queria sugar do país. É isso que eu falo hoje da cultura fantástica. Você já chegou com essa ideia de aprender, de absorver? Aquele jeito, não fala nem português direito, né, cara? Vou chegar, eu tô lá na França, eu preciso aprender. Eu tenho que aprender. E foi isso que aconteceu, cara. Professora, duas vezes por semana. Tava o David, né? O David, o Gaguinho, também tava naquela oportunidade. Ele falou, não, não, eles vão ter que entender o português, Paulo. Eu falei, você tá louco. Você tá na França, cara. Então, assim, eu suguei tudo que tinha direito, cara. Aprendeu? O tal do Lafitte lá. Piquinho, assim, aquele Chateau Lafitte. Espetáculo, né? Eu não sei, eu nunca... Mas assim, porra, deve ser, com a garrafa, coxa, não sei quantos mil. Não, então, eu ia falar dessa cidade que é Santo Milion. É uma cidade próxima de Bordeaux. Eu nunca vi os vinhos mais caros possíveis do mundo ali. São de lá? São de lá. Sabe, lindo, lindo, lindo. Uma cidade espetacular. E eu sempre tinha folga e ia pra cidade pra poder conhecer e também pra degustar, né? Aí foi o momento que eu aprendi, né? Eu tenho um vinho também muito bom que eles fazem, que é o Chateau Nof de Papi, né? E fui evoluindo, fui aprendendo, cara, e é muito cano, assim, né? É um dos mais caros lá da família da... Não, o mais próximo que os guerreiros chegaram foi do Brunello Mototino. É, é isso aí. É. Olha, assim, panqueiros da Europa. Eles compraram. Tem lá o... Acho que é a Chateau Lafitte. É. E tem mais uns dois ou três vinhos de uma coisa menor, mas é uma pancada. É, mas é uma variedade, assim, que você vai aprendendo. O maneiro não é você comprar uma garrafa dessa. É tu ter um amigo que tem e fica lá dele. É. É. Não, tem várias... Pô, vinhos, assim, eu gosto de falar de vinhos também porque, cara, você vai aprendendo cada uva, né, cara? Cada momento do tempo. Eu sei que, Paulo, já li algumas coisas a respeito, porque tem uma história, né? Tem uma história. O vinhedo tem uma história. Já visitou alguns vinhedos? Já, foi, foi. Vinícola. Vinícola, vinícola, bodega. Sempre tem uma história em volta ali, né, que aí contam a história daquele vinho, como foi produzido, aquela família, e isso tudo vai te levando, vai participar. Lá também. É. Cara, sabe o que é gostoso? Porque o presidente do clube, ele era dono de um chatô, né? E dentro desse chatô tinha as vinícolas lindas, maravilhosas, e todas as vezes nós ganhávamos um título ou início de temporada, nós tirávamos uma foto pra direção, as uvas, né, ali, cara. é lindo, cara. E todos os jogos, nós jogávamos clássicos, o Paris Saint-Germain, recebia por isso, né? Recebia e recebia a casa de vinho da casa. Mas tá falando que você ainda ganhava dinheiro pra isso. É, não, ganhava dinheiro pra jogar, eu tive isso. Tem que ser feliz, mano. O Henrique, eu tava lá também, o Henrique Zagueiro? O Henrique chegou depois. Ah, ele chegou depois disso ainda? Ah, é, foi em 2003, 2004. Eu acho que era o, nessa época, era o brasileiro, o Eduardo Costa, o Edu, o David Gaguinho, né, e o Christian Negão, que era do Paris Saint-Germain. Sei, sei, sei. E o Sábio também tava lá? O Sábio também. Inclusive, na época, o Sábio, quando eu saí pra vir pro Brasil, o Sábio morou na minha casa, cara. Ah. É, o Sábio é fantástico. Não, o Sábio é brincadeira, não, o Sábio é brincadeira. Eu tive o prazer de jogar com o Sábio. Mas o, mas o, Anselmo, sabe o que que é legal, cara? Quando você sai e você coloca na cabeça que você tem que aprender. Por quê, cara? É passageiro. Então, eu quis mesmo aprender o francês. Quantos anos você tinha, Paulo? Eu tinha 26 já. 26, é. Mas assim, a ideia era falar, é agora. É a minha chance de sair do Brasil pra poder aprender. E eu aprendi muito, cara, com a França. Eu levo francês pro resto da minha vida, assim, Que maravilha. Basicamente, você ficou lá quanto tempo? Foram cinco anos. Não, falando que você morou lá, que você morou lá. O contrato era cinco anos, você foi emprestado. não, então, diretamente quatro anos. Diretamente quatro anos. É. Caramba. Muito bacana, Foi a época que eu te conheci no Flamengo. Isso, foi a época que você tava lá. Isso veio. Eu cheguei lá. Passar um pouquinho de raiva com a gente aqui no Flamengo. E naquela época foi difícil. Foi difícil, cara. Foi difícil. É. Sair de Bordeaux pra vir pro Flamengo? Mas você sabe que no momento precisava, né, cara? Não, continuei no vinho. Aí eu fiquei metido, né? Eu tinha aprendido. Descer de Portugal. É. É. Eu tava maluco. Mas é, cara, Bordeaux é uma cidade maravilhosa, assim, eu aconselho realmente conhecer, Eu conheci. Tive a oportunidade do Rio, né? Perfeito. Eu só me pedi Eu fui lá numa pré-temporada que teve num clube da Turquia e aí passei, olhei assim, mas não entrei pra visitar as vinícolas lá. Me arrependo disso. Tinha que ir. Na época eu só conhecia o Chopin. Tem que falar disso. Não nem tocar nesse assunto. É. Porra, adorou Bordeaux. O campeonato, assim, conseguiu se adaptar bem ao francês. Era um momento diferente do francês, né? Era muito mais pegado do que é hoje. Não tinha essa repercussão. Fazia parte do Big Six da Europa, do Big Five da Europa, mas não tinha essa visibilidade como tem hoje depois que chegou Ibrahimovic, Neymar, esse bando de cara importante. Eu falo, assim, quem realmente, né? Não é o Neymar, cara. Neymar chegou totalmente. Mudou o patamar do... Mudou totalmente. O Paris Saint-Germain é conhecido. Eu posso falar isso aí que realmente por causa do Neymar. Quando você joga lá, o Paris Saint-Germain era um time comum. Era um time tradicional na França, né? Porque lá tem tradicionais. É o Bordeaux, o Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain e virou o Lyon por causa do Juninho para o Cano, com a Sapa. Sim, sim. Aí virou uma potência também. É, e... Mas o campeonato era um campeonato muito... O campeonato francês é um campeonato muito forte, né? Fisicamente. Fisicamente. A maioria dos africanos muito... Muito africano. É, você vê o Pogba na época o Pogba estava no Alckxer. Então, assim, muito forte, cara. Eu adorei jogar o campeonato francês. É, velho. Porque eu batia também, né? Então, facilitou. Jogava firme, né? Jogava firme. Jogava firme, né? Não dá... Pô, não dá pra ser mole, não, pô. Mas, é... Eu fui campeão na Copa da Liga com o Bordeaux porque foi muito interessante essa história porque eu joguei. É, eu tava no Brasil, né? O Brasil tinha perdido a Copa do Mundo pela França, né? E eu falei, meu Deus do céu, cara. Como é que eu vou chegar lá agora com o Brasil perdendo? E aí eles falavam Andou... Andou Trois. Que era, né? 3x0 em França. E aí eu falei, que francês, que tá na mãe, né? Naquela época, pensando assim. E, porra, passou um ano depois nós fomos pra uma final no mesmo estádio que o Brasil perdeu a Copa. Eu falei, eu vou ganhar esse tipo. Eu vou perder quinto. Foi contra quem, Jô? Foi contra o Lorient. O final da Copa da Liga, né? Que é o que fosse a Copa do Brasil, né? Que pega vários clubes. Aí chegamos na final e nós ganhamos o título, cara. 3x1 com o gol do Pauleta. Eu jogava o Dugarri, que tinha jogado. Dugarri. Então, assim, pra mim foi fantástico ganhar naquele estádio maravilhoso. Porra, que maneiro, cara. Foi... Qual o estádio que foi? Estádio é francês. Me respeita. O Pauleta é francês. Como é que falou? Como é que falou o estádio? Estádio é francês. Não, tu não falou francês. Eu não fui com vergonha. Impressionei. Tu não ficou com vergonha. É, mas é difícil. Eu passei o imersivo com... Você sabe que o mais difícil são os números, né, cara? Que multiplica, né? Quatro van du... É muito louco, muito difícil, cara. Cara, eu judei francês no ginásio. E aí, eu não esqueço que todo dia eu tinha que ler. Quando a profe tinha coisa, era ler Minobisanka Trivande. É isso aí. É, isso aí. Nossa. Só sei até esse, porque foi só esse ano que eu tive. Não sei mais nada. Mas você sabe que eu acho que pra mim foi no começo pra aprender o francês, aí tinha uma Madame Malikar, que era a minha professora. Aí, acabava o treino de manhã, meio dia e meio, uma hora, ela campainha. Um frio, eu queria cancelar, né? Eu falei assim, não, vamos lá. Tem que aproveitar a oportunidade, né? E aí, vem ela na minha frente, eu colocava um fone no vidro. Ela, você me randar, você tem que fazer biquinho. Mas, ela negando o biquinho falando pra o francês, aí, eu juro, eu não sei o que é isso. E aí, tinha que ir lá, bonjour, mas ela, faça o bico. E tinha que fazer o bico. Senão, a entonação não fica igual. Não, não sai. Não, hoje, você faz, naturalmente, eu faço, hoje eu treinei, não faço o biquinho. Mas faz um biquinho, bem biquinho. Eu tinha os brasileiros pra te zoar, Muito, pô, ele falou que o David não queria falar porra nenhuma, imagina. Não, não queria. Caramba, até hoje, né? Hoje eu posto algumas coisas no meu Insta, alguma coisa, tudo em francês, né? E eu tenho em casa, cara, eu tenho um peixe em casa e tenho os gatinhos. E eu brinco lá, bonjour, bonjour, Luiz, que brincando. Pô, o Vitor Roque, nós falamos lá atrás, chega lá no... bonjour, bonjour, eu não sei, eu não sei, pra você ver como... Foi antes ou depois da venda? Não, não, foi depois, segura. Não, mas eu dava a chegada dele. Não, mas eu brinco assim, mas é legal, porque eles chegam lá falando bonjour e não sei o que, mas sabe o que que é isso? Pra aprender. Pra aprender. Vai ensinando. Pra aprender de forma lúdica. É, também. A parte lúdica é a forma mais fácil de você poder absorver. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu ouvi isso ontem. Pra fazer o quê? Não, mas é legal, pô, os moleques terem essa confiança e você se tra... Cara, tu vai falar um pouco mais desse trabalho pra gente depois, só pra gente terminar aqui. Teve no Flamengo lá, Cruzeiro, onde você conseguiu jogar mais mesmo depois que você voltou ao Brasil foi no São Caetano, né, cara? Foi no São Caetano. Foi no São Caetano. No São Caetano 2005 e 2004. Pô, e ainda tava na época do São Caetano bem, né, chegando bem nos campeonatos, ou já tava já meia boca? Tu também sabe dessa porra, né? Nairo Batata. Nairo Batata, pra mim o São Caetano, quando eu venho pra jogar no São Caetano, eu observo a equipe, analiso, tinham proposta do Corinthians e do Santos. O Corinthians era um ano em contrato, o São Caetano um ano e meio. Aí eu falei, opa, eu quero ficar mais tempo, né? E acabei ficando dois anos, assinei o contrato e fiquei no São Caetano. A equipe fantástica, era vice-campeão da Libertadores, com vários jogadores, maravilhosos, e nós chegamos, assim, no final com o São Paulo, e aí foi o momento, pra mim, acho que mais triste do futebol brasileiro, que foi a morte do Serginho. Você tava no São Caetano? Tava jogando nesse jogo. Quando eu olho o grafite, que bate nele, assim, né, normal, ele tá caindo, aí eu olho, assim, do lado e falei, meu, o que tá acontecendo com o Serginho? Cara, pra mim foi, pra mim acabou, assim, cara, porque você tá com um atleta aquecendo, né, e daqui a pouco você não... ver mais o teu companheiro, foi horrível. Foi horrível isso aí, foi bacante, foi bacante, cara. Eu tenho uma relação boa com o Nairo, porque eu fui o agente do Magrão, da Cante, que era o genro dele. Isso. E a gente acompanhou toda aquela ascensão do São Caetano, com o Jair Pissério, com aquela blusa verde. Só usava aquela blusa verde, porque a bichinha foi desbotando, foi desbotando. Eu fui no jogo contra o Etch, que ele subiu, eu fui em São Caetano, fui na final do campeonato, do campeonato brasileiro, que eles perderam para trás de Paranaense. Foi? Isso. 2001. Tava lá. E depois acompanhei também a situação do Serginho, então foi muito triste. Aquilo foi uma fatalidade. O patalheiro te ouvi, eu acompanhei o processo, aquilo deu um processo. Uma cobrança, né? Muito grande. Ele tinha todos os exames, ele tinha todo o atestado, toda a documentação para poder jogar. É. Foi triste, cara. E isso ficou gravado na tua cabeça durante muito tempo, né? Muito tempo, cara. Inclusive, o Lúcio Flávio também fazia parte desse elenco. Era muito mais próximo do que ele, né? Já estava mais tempo. Mas, cara, é muito difícil porque você fica assim, será que vai acontecer comigo também, né? Meu Deus, eu tenho que fazer os exames, né? E foi ruim porque ali o São Caetano começou a deixar de ficar. Ali foi o início de um descenso do clube em si, né? Nem esportivo, né, cara? Foi triste, cara. Quando é que foi a morte do Batata? Foi logo depois, assim. Acho que uns dois anos depois, né, cara? É. Acho que isso aí juntou isso daí com a morte que deram. O São Caetano hoje não tem nem divisão mais nacional. Então, acho que não, não, não tem. No Paulista eu nem sei onde está. Pode estar na A2, eu acho. A2? Acho que está na A2. E era um time simpático, assim, né? Todo mundo gostava. E duro jogar contra o São Caetano lá, pô? Eu sei muito bem porque nós ganhamos a final do brasileiro em cima do São Caetano, né? Aquele baita time São Caetano Vasco, no caso, né? Isso, verdade. É, que caiu torcida, deu confusão no sábio anuário. Pô, o Ademar chutando até do tiro de meta no gol. É isso. E nesse jogo final era o... era o Serginho e o Dininho, o zagueiro, né? Dininho, Dininho. Depois foi pro Palmeiras. Palmeiras. Não, o time era impressionante. Todo mundo saiu, pô. Todo mundo. Todo mundo saiu. Adãozinho. Os dois volantes. Os dois volantes. Um era desse tamanho e o outro desse tamanho. Os dois volantes. Grande pra caramba. Não, o time marcou a época, a história e eu te falo que pra mim foi maravilhoso jogar no São Caetano. Agora, essa situação do Serginho, até hoje, não tem como. Eu entro no Morumbi que eu penso nisso. Lembra disso. E no dia ele não falou, não comentou nada, não falou nada assim. Normal, tava normal. Normal, normal. Resenhando, aquecendo. Conversando, aquecendo. Pra mim foi a pior coisa quando nós entramos, nós fomos pro hospital, né? Ali próximo e o Lúcio, o mais, eu não lembro o nome do outro atleta, que vamos orar por ele, né? Pra família e tal. Cara, eu não sei o que foi fazer, cara, de ir até o local onde ele estava pra orar. Aquela imagem eu nunca mais tiro na minha cabeça. Mas, faz parte. Espero que a família esteja bem. E você, já se inscreveu no canal? A Mayara tá querendo me bater ali. Se inscreve, marca o sininho. Ainda não tem lei da penha dos homens. Ainda não tem Maria João. Ainda não tem lei de João. João da penha. João de Ramos. Ainda não tem lei. É bom eu falar, galera, porque o Paulo, além de tudo que ele já trouxe pra gente, vamos falar daqui a pouquinho aqui. trouxe a camisa do Fernandinho. Acho que essa camisa vai lá pro recreio. Aí, chique, hein? É, não, não tem que... Porque Fernandinho, né? Cara, meu irmão, vai ficar maluco com essa camisa, meu irmão. O quê? Aí, mulher, é um ser sensacional, mano. Sensacional. Por isso que a gente tem uma... Tem que ter uma mulher. Porque tem uma visão diferente, um astral diferente, um sorriso, olha lá, como esse e manda. E dá ordem. E, ó, você não ouviu. Você não ouviu, ó. Por que que é Fernandinho? Fernandinho por quê? Eu tô acostumado a receber ordem na minha casa. Quem não recebe minha... Eu tô bem acostumado a receber ordem na minha casa. Vai me fluir sem muitos, não, tá? Fica tranquilo. Depois a gente resolve esse problema aqui. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, clica no sininho pra ativar as notificações aí. Deixa o seu like. Porque, como eu falei no início, a resenha aqui é boa demais. E o Paulo é muito, muito, muito fera. E essa parada do Serginho, não imaginava que você tava lá. Não lembro. foi quatro ou foi cinco? 04 ou 05? 4. 04, né? É. Como eu falei, espero que a família esteja bem, né? É o que a gente pode fazer. Nesse momento... Aí o... Teu carro já tava igual o meu, né? No Vasco. Já tava... Já tava com quanto? 30? Tava com 33, 34 já. Mas eu já tava com o pensamento já mesmo de parar, sabe? e aí você tá em casa pra parar, não. Ninguém... Não, vem jogar aqui. E aí... Aconteceu. Lá no rival. Aconteceu no Curitiba, né? Foi. Foi no Curitiba e pra mim foi... É, no momento, o meu pensamento era retornar pra Curitiba pra estar em casa, né? E eu acabei... Aconteceu, cara. Só que quando eu chego no Curitiba, foi a... a recepção horrível, assim. a Império, a torcida. Não, o Paulo Miranda não porque é atleticano, porque jogou no Paraná. É igual o Bolinha, que é o nosso massagista que a torcida adora, né? Do Atlético. Então, não, não. O Paulo Miranda não. E eu fui. Eu falei assim, cara, eu tô aqui, é meu trabalho. Se vocês vão gostar ou não, vamos ver o que vai dar. Né? E jogamos, cara. Chegamos lá, foi um campeonato da segunda que nós estávamos, né, cara? E não conseguimos classificar pra subir, né? Pra subir. E aí vem a pior coisa do mundo, quando nós estamos voltando, acho que no jogo do Nordeste, eu não lembro qual time que foi, eu acho que vocês vão lembrar dessa situação, principalmente. Estamos no aeroporto, toda a torcida da Império lá, jogando o... O dia da briga, o dia da briga do aeroporto. Era por isso. E o alvo principal, Paulo, mesmo. E joga, joga coisa, e joga do lado. E o Arthur, hoje, que também voltou pro curso, que faz boia da SAF lá, ele jogou, jogava a cadeira em nós, mas jogava na torcida, resumindo, pra você ver a raiva. Virou um confronto mesmo. Confronto, cara. Confronto porque eu acho ridículo isso, né, a torcida, e não... Tem que fazer isso. É coisa de bandido. Coisa de bandido. Coisa de bandido. Coisa de vagabundo que não tem o que fazer. Infelizmente, é o reflexo da nossa realidade. Hoje, é o da impunidade. É isso aí. Porque esse tipo de atitude, o cara tinha que estar preso. Tinha de câmera no aeroporto. Tinha que prender todo mundo, pô. Prende todo mundo. Prende todo mundo. Acabou. Acabou, prende. Mas não... Prende, julga e condena. Tava lá por quê? Tem que trabalhar, não? Tem família. Não, isso é um absurdo. Sabe por quê? 2006. Invadiram a Gávea em 2002. 12 por 1 em cima. 12 por 1 em cima, pô. Isso pode machucar muito sério alguém. Deixar cego. Agora, no Vasco. Também. A torcida invadiu. Lá no Bahia, explodiram uma bomba dentro do ônibus. Machucou muito o Danilo. O Atlético Mineiro agora teve... Cara, eu achei ridículo isso. Pressionar o treinador. Cara, eu acho... É por isso que o nosso futebol, infelizmente... Ainda não decolou. Não decolou. Não decolou, porque a gente... A gente é refém. É. A gente é refém, cara. A gente é refém de uma situação que acho que está criada por nós mesmos dentro do futebol. Muito. Sabe? Muito. Fica massa. Eu acho que é cultural. É o país. Entendeu? Porque se a gente tivesse, não só para o torcedor leis, que o cara... Sabendo, eu vou fazer essa merda aqui, mas eu vou em cana, não faria. Aqui, infelizmente, a impunidade, a gente já teve várias pessoas aqui que falaram, o cara que furta não vai preso, né? Então, o cara que agride um jogador, destrói o patrimônio do clube, que prejudica o clube que ele diz que ama. Não acontece nada, mesmo você sabendo quem é. É. Acontece quando mata. Matou, aí vão prender. Mas aquilo dali é uma ordem natural que vai acontecer. Mas o problema é que matam... Prendem um. Matam um. Prendem um. Mas por causa do extremo... Isso, mas esse um que vai preso, ele tem todo um processo. Várias pessoas que estiveram com ele, que fizeram tanto quanto ele, só não mataram alguém para estar ali e essas pessoas continuam ali. e essa pessoa pode ser o próximo a matar outro. A matar outro. Lógico. Porque ele não vai parar de fazer. Você lá no Atlético, vocês têm um reconhecimento, é um dos primeiros estádios que tem reconhecimento facial, né? E aí o palhaço bandido que faz uma atitude dessa, ele não consegue entrar no estádio. Ele não consegue entrar. Jamais. Já teve? Já teve... Até aconteceu. O Márcio Lara, que é o diretor, comentou. e o cara foi lá passar o dedinho dele lá e viu que o cara tinha um processo de pagar pensão, essas coisas todas. O cara... Cana. Cana. E tem que ser assim todos reconhecendo. Esse processo. Uma pensão é sacanagem. Assiste em casa, porra. Assiste pela TV, cara. O cara não sabia. Tchau, frio. Chegou lá e ficou enxergado, cara. O cara atrasou uma semana, chegou lá e ficou pesado. Nossa. Aí, ó. Da lei é que tá... Pô, portou lá desavisado, pô. Uma semaninha. Tirou o dinheiro do leite pra comprar ingresso. Se ferrou. Pessoal alimentícia e depositário infiel da cadeia. Agora, cortar não dá, quebrar não dá. Eu tô brincando aqui, mas é muito maneiro. Não é à toa que o Atlético Paranaense é o Atlético Paranaense. O do Palmeiras, né? Eu não sei se é do Palmeiras, cara. Mas eu sei que o Atlético é o primeiro. E isso tinha que ser todos eles. Voltar e implantar o sistema. Todos eles. É um processo difícil. Primeira divisão, o cara vai jogar a primeira divisão, tem que ser todos eles. o Newton Santos tinha que ter a Iberê. Óbvio. O Palmeiras agora também, o Palmeiras e Flamengo, né? Da menina, acabou falecendo. Da menina, acabou falecendo. É isso que eu tô falando. Da menina, acabou falecendo. Infelizmente, vai acontecer mais. Vão morrer mais pessoas. Quantos terão que morrer? Pra quem tem que tomar vergonha, tome. Verdade. Porque primeiro que a gente não é... A gente não tem o poder. A gente não tem esse poder que outras culturas têm de se reunir em busca de algo pra sociedade. Não é nosso, não é do brasileiro. Não é. Não é nosso. Então, tem que ter uma alma que tá lá em cima que tem esse vislumbre ético e resolva esse problema que, infelizmente, mais pessoas vão sucumbir a essa cultura de bosta. Mas vamos pra frente falar de coisa boa. o que que tu foi... Tem uns times menores que você passou se for no YouTube e Aranjo, o que que tu foi fazer? Venezuela. Venezuela. Eu tô tentando ler o nome do time pra não falar merda. Desportivo Ansoate. Ah, calma aí. Vou ter que passar esse pegamento pro Jardim também. E... você que é lá aqui. Desportivo Ansoate. Ansoate. É. Você sabe que tem um amigo espanhol que eu já tinha parado. Ele e ele, Paulo, vamos pra Venezuela. Eu falei, o quê? O que que tem lá na Venezuela? Ele, não, vamos lá, cara, vamos que você vai ajudar. E aí, o que que aconteceu? Vai, vamos. Aí, acabei indo, cara, e comecei a pesquisar a cidade, a cidade desse clube se chama Barcelona. Desculpa, se chama Porto, Porto La Clouse. E é lindíssima. Dizem que as mulheres mais lindas na América do Sul é da Venezuela. É a Miss, né, que é tudo venezuelano. Mas também tem um, cara, produz a Miss ali. É impressionante. Menina de 12, 13 anos já começa a fazer tudo. Já começa a fazer tudo impressionante, cara. Caraca, pô, Paulo Miranda é cultura, mano. Você falou que fazer em Benanzela, na verdade, aprendi. Mas assim, cara, eu fui mais, eu com 30 e... 34, 35 anos, se não me engano, o treinador tinha 28, que era o irmão do treinador da seleção, que era o César Farias. Esse cara foi treinador em alguns clubes aí na Libertadores também. e, cara, eu fui, na verdade, ajudar esse irmão dele, cara. E, Fernando e Anselmo, sabe o que é bacana? No momento, eu falei, Venezuela, né? Mas hoje, tudo que eu faço foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu aprendi a lidar com dirigente, com treinador, e sendo o líder, mais líder nele de campo, sabe? Então tem sempre o porquê, cara. Se tu vai com a cabeça aberta pra isso, é legal pra caramba, né? É perto, assim, da capital esse club? Não, de Caracas, né? Não, não, tinha uma coisa interessante, cara, Venezuela, na época, era o Chaves, né? Eu ia perguntar pra ele qual era a capital da Venezuela, tu falou. Era o Chaves, né? Era o Chaves. É, então, assim, o país era tenso, cara. Era tenso, era tenso demais, e tanto que eu lembro se fosse hoje, assim, que eu recebi em dólares, eu nunca tinha recebido dois dólares, eu nunca, era um só, né? E lá tinha, porque o cara que era parceiro e companheiro do Chaves, ele pegava o dinheiro e guardava tudo em casa, que era o dirigente do clube. Então ele pagava em dólar. Eu cheguei no banco, na época eu trabalhava com o City, pra depositar. Você não podia depositar o dinheiro. Você tinha que pegar o dinheiro deles e gastar lá. E gastar lá. Eu falei, o que eu vou fazer pra mandar dinheiro, né? Pra Curitiba, depositar, no caso. Aí eu lembro que fosse hoje o Fábio, que hoje é goleiro do Fluminense, ele estava no Cruzeiro e jogaram, acabou jogando um jogo contra o Carax, na capital. Eu ia pra lá, dava o dinheiro pra ele. Leva pra mim, Fábio. Pra fazer o cabo. Pra fazer o cabo. É porque, pô, se colocar dinheiro na cueca, eu ia preso, né? É. Pra fazer o Brasil. É verdade. Cara, muito doido. Mas foi muito... Cara, porque foi um apetizado, cara. Ficou muito tempo lá. Não, fiquei seis meses. Porra. Entendeu? Seis meses. Caraca, que legal pra caramba. Caraca mesmo, né? Caraca. E aí, parou. Aí, parei. Porque estava falando lá em cima, né, cara? Estava começando lá em cima, porque a gente sempre diz que vai parar assim, vai parar assado, vou parar com tantos anos, mas quando tu para... Ah, parei, cara. Falei, ó, vou parar. Já estava começando a doer o joelho, o tornozelo, e... Eu sou o 37, 38. Falei, não, vou parar, vou fazer outras coisas. Aí você fala, o que que nós vamos fazer, né? Porque o jogador de futebol é doído, cara. Depois que você para, né? Ficar seis meses em casa, olhando televisão. Porra, a rotina, cara. A falta da rotina é uma coisa muito louca. Você vinha se preparando pra algo? Não, já estava preparando pra... Porque você, na verdade, você nunca sabe o que você vai fazer, independente de como você para, cara, tá? E você quer ser empresário, você quer ser, sei lá, jogador, como fala, treinador, você quer se trabalhar no futebol, mas você nunca sabe o que é. Porque o atleta, pra parar, ele tem que especializar. E eu acho que a nossa geração, nós acho que fomos bem privilegiados, porque nós conseguimos parar no momento certo aonde começou os cursos, aonde realmente começou os cursos na CBR. E a tecnologia começou a mudar e oferecer um online, uma coisa que não ficasse tão presencial, né? É, e isso foi fundamental, porque eu comecei a... Fui como empresário com o Frank Yanuda, eu falei... Mas eu vi que não era minha. Ele tentou, começou com o agente. Sabe o que é Frank Yanuda? Sei, falei com ele, fazia muito negócio na França. Jackter também, ele fez, né? E é meu amigo, cara, meu amigo e eu aprendi muito com ele, porque eu viajava pra poder ajudar ele nas negociações, aí vinha francês pra cá e olha só. A língua. A língua, então, lógico que naquele momento facilitou pra ele, né? E aí, mas não era minha, cara, ser agente, não era pra ser empresário. Aí eu fui ser treinador. Eu fui pros Estados Unidos com um amigo, com o Rodrigo da Offside, não sei se você conhece ele. Eu conhecei, pô. Eu conhecei do início da Offside. É isso aí. E ele, você sabe que ele começou comigo, cara. É? Começou trabalhando comigo e ia pro Vasco, o Rico queria, não queria ele lá porque achava que era aquele, né? Lembro dele no Botafogo 2003, por aí, 2002. Ele foi ameaçando com isso aí. É, o Rodrigo é mestre, cara. Fazia parte de... Logística, né? Logística do público. Hoje ele é o papa disso. Não, ele é o papa, é um cara meu... Pô, meu irmão, assim, sabe? Filho dele estudava com o meu. eu lembro dele começando. É isso aí. É? Lembro desse maluco começando. Hoje ele é gigante, né? Gigante. Se especializou nisso aí, a melhor empresa disso aí. E aí, cara, eu comecei a ir pra um outro lado, cara, que eu fui com o Rodrigo pros Estados Unidos, na Florida Camp. Ainda tinha quatro times nessa época. e comecei a ajudar. E na época tava lá o Fluminense e o Cruzeiro. No Cruzeiro era o campeão do Cruzeiro, o Oswaldo Oliveira, não o... É? É. Campeão brasileiro? Campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Não, pô, aquele calvo. É. Deixa eu não me dizer agora. Marcelo Oliveira. Sabia que você... Tinha que vir de você, cara. Marcelo Oliveira e no Fluminense o Abel Braga. Eu... Tô ali, o Abel vem me ajudar aqui e tal. E eu fui pro campo. O Abel colocou na minha cabeça, ó, vai ser treinador. Eu falei, treinador? E voltei pro Brasil, comecei a fazer os cursos, cara, e fui treinador nos times menores lá no Paraná. Campeão da terceira divisão, subiu é uma equipe pra segunda. Cara, pra caramba. E daí tive a oportunidade de ir pro Atlético pra poder ser auxiliar técnico do Sub-20. Quem era o treinador? O treinador era um... Eu não lembro o nome dele agora. Não lembro o nome dele. O primeiro ano era esse treinador. Por isso que eu sou o Vida Mansa. Que eu não lembro o nome. É. Vida Mansa, tudo bem? Chama todo mundo de Vida Mansa. Boa. E no segundo ano do Sub-20 o treinador era o Thiago Nunes. Chegou o Thiago Nunes pra ser o treinador do Sub-20. É aí que eu queria que tu chegasse. porque eu separei aqui vendo a capivara do Paulo antes dele continuar que o Thiago Nunes falou uma coisa dele. Ele deve saber, né? Legal pra caramba aqui. É bom como a gente gosta de exaltar os convidados, né? Mas isso é legal pra caramba esse reconhecimento. Abre aspas o Thiago Nunes falando. Ele tem um papel fundamental no processo de gestão na relação jogadores, direção e comissão técnica. É um ponto de equilíbrio nisso tudo. É um pilar importantíssimo. Ele faz muito mais gestão do que qualquer outro que se diga gestor lá dentro. Contou o ex-técnico atleticano Thiago Nunes. É. Thiagão. É bacana, cara. Névo, nós vamos chegar agora no momento de falar sobre gestão, né? Onde eu eu venho fazer essa função no Atlético. É uma função literalmente mas muito, muito discreta. Né? Você, hoje, talvez mudou porque pelos títulos que nós conquistamos ali, tudo mudou. E dentro dessa função, cara, entra a minha história. Né? Como pessoa, como gestor e tentando ajudar cada pessoa dentro do Atlético. Tem uma história também bacana que aconteceu com o Bambu. Né? O Bambu. O Robson Bambu que tá no Vasco hoje, galera. O Robson Bambu. Ele tava machucado antes das finais lá na Copa do Brasil. E o Thiago Nunes chegou pra ele e falou, ó, vou mandar esse cara embora, Paulo. Porque o cara não quer nada com nada. E aí eu falei, não, calma. Lá vai eu no quarto do Bambu. Negão, e aí, como é que você tá? Aí ele, negão, não tem como, né? Ele olhou pra mim, não, não, tô bem. Falei, então tá, vamos fazer o seguinte, volta a trabalhar lá, vai fazer o tratamento, que eu vou chegar no Thiago Nunes e vou falar pra ele que você vai recuperar da maneira que você tá, é machucado. E ele tava já cansado, tinha vindo do Santos, acho que um problema familiar também. eu fui na mente dele, vou falar, vou falar pro Thiago que você tá com um problema particular, beleza? Beleza. Fui lá pro Thiago, falei isso pra ele, o Thiago ia mandar ele embora. O que ele fez? Duas semanas ele tava jogando a Copa do Brasil, a final, e foi um dos melhores jogadores, e foi vendido pro Nisse. Então, quer dizer, naquele momento, quem ia perder? O próprio clube. É isso aí. Então, assim, esse é o trabalho de tentar facilitar pra eles, né, cara? Pro treinador, pro próprio presidente, e outras coisas mais. Então, assim, é um trabalho silencioso, mas é um trabalho produtivo, que você faz pra melhor. Eu acho que o Juan foi uma coisa parecida com a sua. É? Pô, seria legal você trocar uma ideia com ele. Eu vou falar com ele. Tu conhece o Juan? Você fala com o Juan? É o Juan. Cara, eu converso muito bacana, cara. Primeiro, cara, que eu, quando mudei minha função, eu liguei pra quem? Pra o Tinga. O Tinga tava no Cruzeiro. Aí eu falei, Tinga, como é que é, cara? Ele falou, primeira coisa, tenha a nomenclatura da sua função. E eu falei, pô, bacana. E aí, por isso que eu falei, gestor desportivo. E ficou, porque eu respeito, né, as pessoas. Não, o Paulo Miranda faz isso. Você criou uma identidade. Uma identidade com isso. E hoje, o torcedor do Atlético Paranaense, eles olham pra mim e falam assim, o Paulo Miranda faz um trabalho assim, sem assado. E, graças a Deus, a maioria das pessoas que chegam no clube, o Filipão, a primeira coisa que ele fez foi me ligar antes dele se apresentar. Pra eu passar pra ele como é o Atlético, né? Qual atleta que eu posso utilizar, não utilizar? E eu fui passar, o que que eu passei pra ele? A verdade, né? Eu não posso estar falando a mentira pra ele, porque ele tem que chegar, ele é o treinador. Então, é muito bacana esse trabalho, cara. É um trabalho, assim, mental muito, muito forte, porque você tem que saber chegar em casa, falar, opa, agora... Tentar separar. Separar. Se segue. Se foi rápido pra fazer essa separação ou... Não, difícil. Nos primeiros dois anos, eu queria ser campeão, eu queria mostrar pra todo mundo que o Paulo Miranda, não é o Paulo Miranda jogador, passou. Né? Aquele atleta que era. Não, eu tenho que mostrar a minha função, cara. Né? Eu tenho que... Todo mundo olha assim, olha que gestor que é o Paulo, né? E isso tá acontecendo, e isso levou a minha história que... Que bacana, que é o caso do vestiário ganhar jogo. Não, maneiro, foi legal, mas antes do... Qual foi a influência do Paulo Autori nisso tudo, cara? Pô, o Paulo é fantástico, né, cara? Acho que você foi lá no Atlético, era ele, né? Era ele, era ele quando... O Paulo é um... Eu, assim, no futebol, se nós estivéssemos brincando aí uns... uns 15, Paulo Autori, o futebol seria diferente, que é um cara, um humano fora do normal. Eu aprendi muito com ele, a partir de gestão. Fazer esse trabalho que tu faz, né, cara? Ele é fantástico. Fora a tranquilidade. Não, ele é... Ele sabe a hora de passar, de conversar, de dar um... Vou mostrar um exemplo pra você, mas também sabe a hora de chegar e conversar, uma coisa mais séria. Sabe? Pro futebol, o Paulo Autori, pra mim, é fantástico. Onde ele passa, ele deixa a sementinha dele. Todo mundo fala bem desse cara, esse cara eu conheço. Não é? Mas, o Paulo Autori é um cara incrível. Ele tava na América, ele tava na Bolívia, no Peru. Tava na Colômbia, né? Colômbia, é. Mas já assinou? Com um colchão. Sabia que ele tinha assinado legal. Os Curitiba têm começado a dar um sinal de vida aí. Bacana, cara. Será que é por isso? Ele vai melhorar. Também, não duvido. E nesse teu período lá, o Atlético, que sempre foi um clube de revelar grandes jogadores, revelou grandes jogadores, né, cara? Muitos mesmo. Falamos do Vitor Roque no início, teve o Bruno Guimarães, porra, tantos outros. Renan Lodge. Renan Lodge. Não, lateral esquerdo é... É. Não, lateral esquerdo é Lodge. Lateral esquerdo e goleiro. Goleiro. Santos, o Everton, né? Santos, ou agora o Bento. Bento. Você tem o Mikael, que é do sub-20 também, que é... Pô, pra caramba. Não, vocês devem ter uns 7, 8 lá, que já estão vindo já com força total. O Léo, o Léo também, o Léo Link, um goleiro que está aí. Hoje é a reserva do Bento também. Então, assim, realmente revela vários atletas. E não é só revelar e vender. É pegar o que está chegando e botar para jogar. É. Porque senão não funciona. Né? Não, não funciona, cara. Eu falo assim que o Atlético é diferente, sabe por quê? Não sei se vocês perceberam. O Nikão, sai do Atlético, vai para o São Paulo, né? Tem dificuldade. Vai para o Cruzeiro, tem dificuldade. É... O Santos, mesma coisa. Eu acho, cara, que é a maneira de você lidar com os atletas. Né? O Santos é um cara super humilde, cara. Um cara que saiu de Curitiba, onde ele tinha tudo muito próximo. Tem hora que o cara precisa de uma atenção diferente. e de repente chega no Flamengo. Gigante. Eu não vou dizer que em relação de gigante, cara, é gigante, mas eu falo a parte humana e eu não sei como funciona. Lidam com isso lá dentro. Entendi. Não sei, eu não posso falar. Nós falamos agora do Juan, o Juan é um cara fantástico, o próprio Fabinho também. Fabinho. Como é que eu falo gigante, eu falo gigante em termos de visibilidade, de falta de privacidade. Claro que lá no Paraná, o Atlético tem isso tudo, é tão grande quanto lá. Só que está no Flamengo, uma impressão absurda para ganhar títulos, para dar o resultado. Ainda mais que hoje todo mundo sabe que você foi comprado por tanto. E isso, não sei como é lá no Paraná, mas aqui no Rio, a galera, porra, foi comprado por tanto. E a galera cobra. Não, concordo. Não sei. Tem personalidades que sentem isso. não é, doutora? Concordo, porque ele sai do Atlético Paraná, onde a cobrança é muito grande, mas só que ele vem para o Flamengo, ele vai andar num shopping, ele vai andar num cinema. Ele não vai andar. Ele não vai andar. Então, também tem isso, e aí você tem o lado familiar também, a própria família que também está acostumado com uma cidade e vem para o outro que o Rio de Janeiro, como disse, o nosso apigão se abre. E a galera não entende que até dentro do Brasil, que é um país continental, existem culturas diferentes dentro do próprio país. E se adaptar a um lugar diferente, a tua própria família, se adaptar a um estilo de vida diferente, isso leva tempo, às vezes nem consegue, né, cara? É, muito, muito tempo. É diferente, cara. A maneira de um dirigente, de como chegar, né, é totalmente diferente, cara. Você trabalhou com dois grandes dirigentes, né? Trabalhou ou não trabalha, né? Trabalha com o Petralha e com o Eurico, né? Conseguiu absorver bastante? Muito, muito, cara. E o Eurico Miranda, ele é fantástico, cara. Ele era, assim, uma pessoa que eu chegava para conversar com ele, sabe que ela é tremenda, né? Então, é isso que ele representa, né? Eles são esses caras, né? Você chega dele, seu Eurico. Com licença. É isso aí, cara. Então, assim, para mim, esses dois são fantásticos. É isso, gente. Música. Eles são dirigentes, assim, gestores fora do normal. Estão na história do futebol brasileiro, né? Também é a prateleira de cima. Parabéns pelo trabalho, velho. Parabéns mesmo pelo trabalho, pela história. Mas vamos falar do vestiário ganha-jou. Como é que surgiu a ideia do livro, cara? Fala para a gente. Porque eu quero saber essa coisa. Eu sempre tive o sonho de deixar algo, né, cara? Para alguém, assim. Eu acho que todos nós estamos aqui e nós temos uma história, cara. Sabe? E história bonita para ser contada, independente de como. e isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que ter um livro, eu tenho que, sei lá, escrever algo sobre a minha vida, sobre a minha história, né? E eu, como todo menino, iniciando uma carreira, querendo, eu tive um sonho de jogar futebol, mas também tinha dificuldade, né? E aí entra a maior de todas, né, que é a minha mãe, que é uma pessoa fantástica, que sempre falava coisa positiva, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que é o vestiário ganha jogo, mas eu tenho uma coisa que eu vou falar para sempre, para todo mundo, né? Que é aproveitar a oportunidade. E minha mãe falava isso direto. Eu ia catar papel na rua de Curitiba, ela falava, filho, aproveita a oportunidade, né? Eu ia engraxar sapato, aproveita a oportunidade, né? Eu ia trabalhar no coleto, que era o supermercado, ela aproveita a oportunidade. O que você fazia no coleto? Eu era pacoteiro. Pacoteiro? É, e eu fazia com o maior carinho, mas eu fazia aquilo. Pô, minha mãe está falando, eu vou fazer o melhor. Aí, quando eu fui jogar futebol, ela aproveita a oportunidade. Quando eu fui para o Bordeaux, aproveita a oportunidade. Então, assim, quando eu volto para Curitiba, onde eu já estou experiente, financeiramente realizado, eu olho para trás, assim, cara, aquela pessoa que falava aproveita a oportunidade, não estava mais. Então, assim, como que, cara, o que que a minha mãe falava tudo aquilo? Aí, eu fui entender, independente do que você faça, catar do papel, pacoteiro, aproveite o momento, a oportunidade. Então, assim, eu faço todos os dias isso, principalmente dentro do Atlético. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, eu não estou, é de passagem? Sim. mas faça por onde, mano? Você está de passagem, mas a tua passagem vai ser percebida. Corretamente. E aí entra a história do livro, né? Que conta toda essa história de aproveitar a oportunidade. Desde você, molequinho, empacotando, empacotador, cantador de papel. Desde? Desde moleque, falando sobre a minha carreira, como nós já começamos aqui, Paraná, Pinheiros, Atlético, até chegar na parte de gestão, que é essa parte, com grandes, já aproveitando aqui, com grandes, grandes, grandes profissionais da área do futebol. Eu acho que reuni no livro pessoas assim que, não sei, se possa ter dos anos 90 do futebol brasileiro, cara, né? Que na época lá, Saula, do Wilson, João Tônio, são jogadores fundamentais lá no Paraná Clube. Lucas, José, alguns grandes atletas. E no Vasco, Edmundo, Viola, Romário, Pedrinho, todos vão estar no livro, Filipão, Abel, Joel Santana. O livro bem bacana, assim, e o vestiário, quem, né? Esse nome aqui, eu pensando o que fazer, né? Minha esposa foi e falou, coloca o vestiário ganhar jogo, né? Porque tem, aonde funciona o vestiário? Tudo acontece, né? E cada vez mais é isso, ganha jogo sim, cara, e muito. Mas também perde, muito também, pra caramba. Explica pra galera, Paulo, essa metáfora, o vestiário ganhar jogo, pra galera entender. O que o Paulo quer dizer quando o vestiário ganha jogo? O ambiente, a atmosfera criada entre os jogadores, comissão técnica, porque os jogadores são os 11 que entram. Correto. Mas eles representam 60, 70, eu falo de profissionais que trabalham, pra ele tá ali, fora milhões de torcedores, mas as pessoas que se movimentam pra que tudo acontecer, porque na TV só aparece o produto final. Correto. Então, assim, não sei se vocês percebem, tem um cérebro ali, tem a bola, né? Cérebro e a bolinha aqui. Tudo, tudo, tá aí. Né? Muito maneiro, cara, gostei pra caramba. Gostei mesmo. Quem foi que teve essa ideia do jogo, do, da logo aqui do jogo? Da logo foi um amigo meu que falou, Paulo, bacana, fez isso, eu falei, vamos deixar assim, e ficou e vai ficar, cara. Gostei pra caramba. Bacana mesmo, cara, mas... O vestiário ganha jogo aqui não é o vestiário dos 15 minutos entre o primeiro e o segundo tempo. É isso. Muito bem, é o vestiário antes do jogo. Porque, isso, garoto, gostei. Eu esqueci de falar mistérios, cara. O vestiário ganha jogo, cara, você, coloca, assim, eu vejo assim, tem o treinador, tem a comissão, os auxiliares, tem o fisiologista, tem o massagista, né, tem os gestores, tem todo mundo que tá no vestiário. Por quê? Uma conversa de um fisioterapeuta pra um jogador, pra um atleta, é fundamental. O lado mental, cara, é impressionante como funciona e muito, cara. A parte mental é muito, muito forte isso aí. E tem momento que o treinador, ele tá dando uma palestra em 15 minutos que você falou e tem um jogador que tá chateado, cara, porque ele não vai entrar no jogo, porque ele não tá bem. E é o trabalho do gestor de lá, conversar com ele, manter a cabeça tranquila. Eu sempre falo cabeça de gelo, né? Então, e isso aí, cara, funciona, cara. Eu acho que isso aí é fantástico, cara. Vai ser maravilhoso isso aí. E o legal é que o gestor desse vestiário acaba sendo você. É isso aí. Perfeitamente. Os outros fazem parte, não é isso? É. Né? Pô. Patrick, tá pegando o áudio? Vocês não me irritem, não, hein? O outro é o título vestiário. Dá pra... Aparece esse cara na série que tem na Arras, o título do Manchester City de dois professores, que eles fazem uma cobertura, né? Maneiro. Ele trouxe um cara até de fora do futebol, mas com experiência em vestiário, pra poder fazer essa gestão. Se eu não me engano, esse profissional já era do Barcelona na época, ele sempre acompanhou ele. E eu... É isso aí. Por isso que eu queria achar a nomenclatura, porque eu já tinha... Né? Fiquei sabendo, já sabia disso aí. E eu falei, pô, eu quero fazer igual. Mas quero fazer igual como, né, cara? Porque os jogadores, você sabe muito bem disso, ele pode olhar pra você e falar assim, é o traíra. Traíra, vai falar tudo pro presidente. Corretamente. Bandido, safado. É, isso acontece muito, né, cara? Mas assim, o respeito que eu tenho com todos eles, o Thiago Nunes acabou de falar isso aí, isso representa um profissional que tá ali pra poder fazer a diferença dentro do vestiário. Não pro lado negativo, o lado positivo. Então eu acho que essa história contada, tem bastante coisa boa aí e vocês vão gostar. Dia de lançamento, quando é que aparece pra galera? Quando é que vai chegar pra gente poder comprar esse livro? Comprar, hein, galera? Setembro. A data ainda não, mas vocês vão saber, setembro. Pode ter certeza aí que... Vai lançar aqui no Rio também? Vou lançar aqui no Rio, vai estar em várias plataformas também, cara. Então vai ser uma coisa... vocês que lá no Atlético sempre estão andando na frente, eu ouvi você falar de atitude mental. Vocês têm algum trabalho já que vocês fazem com o Atlético da parte de mental, de meditação, alguma coisa assim, pra fortalecer essa parte? Tem. O Atlético Paranense tem toda a parte dos profissionais, né, que acaba conversando com vários atletas ali, principalmente no profissional mesmo. Na base, então, nem se fala, mas no profissional é uma coisa assim que hoje... Eu não sei quem foi o atleta que falou que precisava, na época que ele jogou, que ele poderia e queria ter um profissional, né, que naquela época não tinha. E cada vez mais o profissional é importantíssimo. Que bom. Pô, maneiro pra caramba. Quer perguntar mais uma coisa pra ele? Liga aí, calma aí, calma aí. Tá ligado. Bom, sobre venda, né, tudo passa diretamente de Petralha, né, o Alexandre Matos também, que é o nosso... Perguntou um bagulho de... exatas pro cara de humanas. Mas... Então, né, tipo... É interessante, é interessante. Então, é isso mesmo. Então, toda parte de negociação fica com Petralha e com o Alexandre Matos, né, mas o jogador tem que ter esse seguro, porque, imagina, o cara de 400 e... 414. Ele tem todo esse seguro. 414 uns trocados. É. É feito o contrato, aonde se diz o valor que vai ser pago, é pago uma parte, pequena. entendeu? Um exemplo, o principal acho que são 40 milhões, né, de euros, e tem mais 34 de produtividade. 40 milhões, o cara paga, sei lá, depende da negociação, 15%, 20% no ato, que assina, aí ele faz o seguro em cima daquilo dali. E aí, na apresentação, que paga o restante. É. É isso mesmo. Normalmente, não tô falando que no caso dele foi dessa forma, não, tá? Normalmente é isso. Quer perguntar alguma coisa pra ele, doutora? Tem alguma coisa que ele fale aqui? Tem? Mas ela não quer falar nada nunca. Não fala. Quer falar alguma coisa, Patrick? Não? Tu quer perguntar mais alguma coisa importante pra ele? Isso é fiquem. Show de bola? Pô. Galera, legal pra caramba. Não sei, não tenho que... Ah, eu lembrei, tem mais uma... Tu tá esquecendo das três? Não, 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 não. Esqueci disso, não. Tem uma parada aqui. Esse aqui eu não sei quem disse. Sobre o... O Paulo também. Alguém lá do Atlético. Se toda a unanimidade é burra, Paulo Miranda tende a ser a exceção da regra dentro do Atlético. Não sei o que tu anda fazendo lá, não, mas a galera tá te dando moral pra porra, hein? É, né? É muito pix? Não inventei, não. Eu peguei tudo da internet, hein? Pô, e sites confiáveis, mas eu acho que isso aqui também, pelo que um falou aí, essas comparações, não tem como ser não ser verdade. Paulo, parabéns pelo trabalho. Antes de terminar, existe uma... Não existe nada. Dentro dessa tua carreira maravilhosa aí, Paulo, um dia... Acho que tu já falou. Um dia pra esquecer. A morte da minha mãe. A morte da sua mãe? Foi terrível. Porque ela é a minha fortaleza, né? Por isso que esse livro tá saindo. Então, pra esquecer. Tá saindo em homenagem a... Qual o nome dela? Brandina. Brandina. Um beijo da senhora Brandina. Parabéns pelo moleque que você tem. Tem quantos irmãos que você tem? Nós fomos em sete, cara. Em sete? É. Que trabalho. Além de tudo, teve uma paciência louca pra aguentar sete. Fazendo merda. E nem o fato de gestão, né? Sete filhos, cara. A melhor história da ela. Já começou a treinar lá atrás, lógico. Boa. Que legal. E o dia mais feliz, irmão? O dia mais feliz? Um dia pra lembrar, né? Um dia mais triste, um dia. Cara, o dia mais feliz foi, pra mim, foi entrar na final da Abertadores, cara. Que eu não esperava de carregar a taça junto com com o Juno Baiano, representando o Atlético-Paraense e ele e o Flamengo. Foi pra fechar o livro, assim. Foi essa... Ai, caramba. Pra mim, foi maravilhoso. Pô, que legal, né? Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Infelizmente, não veio o título, né? Verdade, verdade. Faz parte, né? Do processo. Mas pra mim foi um título particular. E, mais uma vez falando nisso, falando do segundo lugar, poucos, mesmo com a potência e a força do Atlético, o Atlético, pô, tirou o Palmeiras, né? Que era um grande favorito. Ganhou fora. Enfim. Acho que tem que dar esse mérito pra galera que não venceu também, né? Que, pô, eles foram muito corajosos dentro daquela competição. Fernando, você sabe que esse período que eu tô no Atlético, né? Eu sempre gosto de falar um dos títulos importantes, mais importantes pro Petralha. Acho que foi o primeiro título, se eu não me engano, foi em 98. E eu tava presente. E depois, todo esse tempo, acho que um dos títulos também importantíssimos pro Atlético foi o Internacional, que foi a Copa Sul-Americana, né? Então, assim, eu tô dentro da história do Atlético de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Se tu não quiser aturar, tem que aturar. Porque ele vai estar aqui, vai estar ali. Parabéns. Parabéns pela tua carreira. E existe na tua vida uma frase que você acredite, que você goste, e que você, antes do vestiário ganhar jogo, ou pode ser o vestiário ganhar jogo, você que sabe, que você colocaria numa camisa que pudesse inspirar as pessoas que gostam de você, as pessoas que gostam de você. Até as que não gostam mesmo, pra ficar com um pouquinho de dor de cotovelo. Aproveita a oportunidade. Inclusive, tá atrás. Tá atrás aqui? Tá. Ah, tá pequeno, não tem? Ou não? Aqui embaixo. Aqui. Aqui. Aproveita a oportunidade. Façam isso, galera. E como é que a galera, como é que eu fico sabendo do vestiário ganhar jogo, do Paulo, rede social, telefone, não, tô brincando. Rede social. Como é que a gente encontra? Fala pra gente aqui. Paulo Miranda 23, no Instagram. Paulo Miranda 23, no Instagram, tá lá. Se quiser encontrar o Paulo, saber um pouco mais da história do Paulo, da vida do Paulo, vai lá. Que é muito, mas muito legal. Eu já imaginava que ia ser bom, mas foi melhor do que eu pensei. Vai pegar o microfone ou o que quer que eu fale? Melhor tu falar. Melhor tu falar? Tem aqui o, atrás das carrapetas, aqui o Patrick Liberato, arroba o Patrick Liberato, vai lá no Instagram. Tá, pô, tá ruim de aturar, ele tá ficando famoso pra caramba. Tá, arroba, arroba conteúdo visual, a empresa que o Patrick tem. Faz tudo. Eu, Mayara Reis SB, deixou nem o termo. Com Y, só que na certidão é com I, ela meteu Y no Instagram, e é tão ansioso pra falar que nem deixou eu terminar de falar o do canal. E tá, e tá, tá aberto, tá aí a, tá recebendo proposta. Tá aberta a proposta. Proposta. Eu não posso deixar de falar. Não. Agora eu posso falar. Que tipo de proposta? Tá, tá, tá. Ok. Foi só. Se você... Foi só pra ficar. Foi só pra ficar. Bem claro. Bem claro. Eu sou nem eu. Patrick comprou eu faixa preta. Comprova, Guilherme da faixa preta. Nosso querido Carlos Iberê, Botafoguense Convicto, arroba Carlos Iberê. Que o casaco dele tá vindo sozinho pro Storytel. Feliz da vida. É, eu gosto, assim, vou ficar feliz se o Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro. Meu receio é só a gente por algum motivo não ver mais o nosso grande Iberê. Eu não sei o que vai acontecer da vida dele se o Botafogo for campeão brasileiro. Tem que ser pra que a conquista do que seja aqui no Rio, né? É isso aí. E que... Se for assim, sei lá, um dos últimos jogos vai ser aonde? Do Botafogo. Porra, não, mas ele falou que o Botafogo vai ser campeão brasileiro em outubro. Tá lá. falou, pô, falou, falou. Setembro, setembro, bem otimista, é final de setembro. Segunda, 15 anos de outubro. Pensimista, segunda, 15 anos de outubro. Não, tá soberbo, tá soberbo. Não, tá soberbo, tá soberbo. vencear. Tem gente, pô, tem gente. Mas o viciado do Atlético vai ganhar mais. E como é que encontra... Pô, fala a doutora também, pô. Como é que não... Pode falar. Eu falo aqui, pô, como é que encontra ela. Ela é o quê? O que é a doutora? Eu esqueci o nome dela, perdão. Sandra. Sandra, o que você faz com relação ao vestiário ganhar jogo? Fala aí. Ah, Sandra é ela que tá me ajudando na divulgação, né? E outras coisas mais do livro aí que vocês vão saber através dela. Ah, que legal. E como é que encontra a doutora nas redes sociais aí? Pode ser? Ou não quer? Não quer? Fala, fala que eu vou falar aqui pra você. Vira o microfone pra ela. E ele vai anunciar sobre as parcerias de sócios e eu tô fazendo uma parte de divulgação com um olhar diferente. É quando a gente olha e vê, né? Então, que vem agregar valor a todo esse trabalho já que ele realizou e não poderia ser diferente porque o livro tem essa pegada, assim, muito humana, ele é demasiadamente humano e a gente tá pensando em lançar, fazer um pré-lançamento, um lançamento e um pós deste jeito, humanizado, assim, pra trazer muito mais do que um livro e sim uma vivência, sabe? De uma maneira muito artesanal, autoral, diferente. Não era pra falar, mas já que vocês tiram, né? Um spoiler aí, né, Paulo? Isso. E aí, se não permite, tu pede pra cortar, né? Tá gravado mesmo, então... E como eu não tenho... Quer deixar as redes sociais aí? É, Sandra Cadore. Quer deixar as redes sociais aí? É, Sandra Cadore, claro. Acho que é isso. Nem sei da minha rede social porque eu faço um trabalho no honorimar. Não sou muito de aparecer, não, né? Então, se quiser... Eu nem sei da minha rede social. Depois eu passo. Baixou? O que parece é ele, né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Mas a gente já falou isso aqui. É difícil fazer alguma coisa sozinho, alguma coisa grande sozinho. E é bom valorizar todo mundo que está dentro do processo. Né, tia? Ela fala isso, que eu não quero aparecer. E aí, para o Storycast, galera? É, arroba Storycast, onde você colocar aí, sei lá, no... Orkut. Orkut, no ICQ, no ICQ, no MSN, bora. Poucos, poucos vão lembrar disso. Eu me lembro muito vagamente. Mas a Storycast é onde você colocar Quai, TikTok, Instagram. Tem outro, agora tem um é... Trit? Trit? Como é que é? Trit? Trit? É, tem? Trit? 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 É, Trit? 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 Eu não sei o nome dessa porra. Trit? Coloca lá, que o Storycast está lá, pô, te informando, te mostrando conteúdos tão legais e tão maneiros quanto esse aqui do Paulo. Uma história incrível de vida. É, arroba Storycast. Para me contar também, é arroba Fernandão04Oficial. Está lá, criado pela Mayra. Se tiver que reclamar, reclame com ela. Mayara. Mayara. Mayara, não. Mayara. Eu errei o nome dele e fui assassinado. Mayara. 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 E aí, Mayara? Tinha errado, cara. Vem fazer um salão. Mayara. Puta que eu não. Você é um salão que eu joguei pra ele. Galera, pra me encontrar, vai lá. Também tem um monte de coisa legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por estarem mais uma vez em volta da nossa fogueira, que está muito, muito, muito mais inflamada depois desse papo com o Paulo. Muito obrigado pela tua história, por ter se dedicado pra vir aqui hoje, meu irmão. Te agradeço. Obrigado, Fernando. Obrigado eu, cara. Obrigado. Seu amo. Tá? Abração, gente. Foi muito legal, irmão. Obrigado por ter vindo. Enfim, a gente está de portas abertas pra você aqui. O que você precisar? O Storycast está aqui. Falou? Muito obrigado. E, galera? Está chegando. Vem se alguém achou. Ganhar mesmo. Ganhar. Mas faz de jeito. Muito, 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 meu cara. É bacana, né? Obrigado, cara. Olha, parabéns também pela inspiração. Valeu, irmão. Obrigado a todos. Beijo a todos vocês. Fomos! coat e ad notifico. Olha. Tchau, tchau. Obrigado.